A gente prossegue. Então, agora sim, doutora Roberta Ticene tem a palavra, podem prosseguir. Obrigada, excelência. Bom dia, doutora. Bom dia. Doutora Tatiana, antes de passar aqui as perguntas do Ministério Público, eu quero aproveitar a sessão pública, principalmente aqui do público presente, sabendo também que tem transmissão ao vivo pelo YouTube da sessão. Então, muitas vezes nós, na condição de servidores públicos, somos, digamos, criticados no desenvolvimento do nosso trabalho. E eu quero deixar muito público e registrado. Eu tenho 15 anos de Ministério Público, 5 anos de Tribunal do Júri de Curitiba. Foi a melhor investigação com a qual eu já tive contato, a investigação presidida pela doutora. Então, eu acho muito importante, porque realmente o serviço público, às vezes, em alguns momentos, deixa a desejar. Nós sabemos das dificuldades da Polícia Civil, do Ministério Público, Judiciário, Defensoria Pública. Mas quando nós nos deparamos com um trabalho de tamanha excelência como o da doutora, eu quero deixar registrado aqui o público o meu elogio. Eu quero que conste em ata o que a doutora promotora falou, está gravado. Isso é argumento de autoridade que é proibido pelo Código de Processo Penal. Se referir à investigação, à autoridade investigante, como tendo feito um excelente trabalho, quando tem um relatório, tem um indiciamento, eu quero que conste em ata esse elogio inicial ao trabalho, embora possa até ser elogiado, mas o Código fala da proibição de utilização de argumento de autoridade. Eu quero que, com este ato, elogio ao trabalho, não à pessoa, inclusive que a ata seja encaminhada ao Secretário de Segurança Público para que seja registrado na ficha funcional da Sim, eu só quero que conste em ata que é um argumento de autoridade... Nossa, eu quero tirar o auditório, o auditório não pode se manifestar desse jeito. É um argumento de... Excelência, eu estou falando... Só só um pouco. Eu estou falando do espírito do Código de Processo Penal brasileiro. Não dá para se referir... Inclusive, o artigo 155 fala que não pode nem se basear no inquérito para o juiz condenar. Então, na verdade, silêncio, eu peço que conste em ata esse argumento de autoridade, que é um elogio do Ministério Público, pedindo para que oficie para o secretário para dar parabéns pelo trabalho. Pode ser até um bom trabalho, o trabalho do doutor, etc., mas, em termos de júri e de jurados, é um argumento de autoridade capaz de contaminar a imparcialidade do júri. Obrigado, silêncio. Em relação ao registro, é feita a gravação, então, não tem necessidade de constar em ata. E aí, de qualquer maneira, se amanhã ou depois trouxer algum prejuízo para as partes, o Ministério Público e Defesa, podem questionar a tempo e modo. Só antes de prosseguir, é claro que o Tribunal do Júri, enfim, é um ato público, mas só peço a gentileza que só a plateia não se manifeste, porque isso, de alguma maneira, pode interferir aqui nos trabalhos. Então, eu não quero parecer grosseiro, autoritário, mas, realmente, aqui no julgamento, quem fala é o juiz, promotor, advogado, defensor, né? E as testemunhas vão responder as perguntas. Então, só pedindo a colaboração e a gente prossegue, doutor Roberto, agora sim a gente pode prosseguir as perguntas. Doutora, quanto tempo a senhora ficou na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa? Bom, primeiramente, cumprimento a todos aqui presentes, excelências, meu marido, público, jurados e, em especial, a Polícia Militar, que faz um trabalho ostensivo incrível. Vou registrar aqui o elogio e é o mais difícil pra nossa sociedade, a meu ver. Num segundo momento, eu, respondendo a sua pergunta, excelência, eu estou na Delegacia de Homicídios há mais de quatro anos. Há mais de quatro anos, ótimo. Então, vamos lá. Doutora, como que a senhora teve conhecimento do fato? Primeiro chamado, digamos assim. Positivo. A Delegacia de Homicídios, a divisão de homicídios, ela é composta por diversas delegacias. Cinco e, em especial, quatro trabalham com homicídio. A primeira é a Delegacia de Homicídios, a segunda, a terceira e a quarta. A minha área, e assim eu era titular até agora, inclusive estou de passagem para uma outra perspectiva de carreira, eu era titular até agora, então, da primeira Delegacia de Homicídios, que envolve a parte centro-norte de Curitiba. Então, centro-norte primeira, sul a quarta, leste a segunda e oeste a terceira, Delegacia de Homicídios. Neste dia, além de eu ser titular desta área, Santa Cândida, eu também estava em plantão na Delegacia. Como é que funciona o plantão? 24 horas de plantão, sem descanso, no outro dia, horário comercial. Então, nós dormimos muito pouco. Quando eu fui acionada, era pela manhã, meu horário normal de trabalho, eu estava lá na Delegacia, saí com a equipe de plantão, né? E também foi, numa segunda viatura descaracterizada, a equipe de investigação que estava, então, de sobreaviso aquele dia. Ou seja, duas equipes foram. Nós somos acionados, em regra, pelo nosso CEPOL, centro da Polícia Civil, que fica no COPE. E quem acionou o CEPOL, por regra, é o cupom da Polícia Militar. A Polícia Militar já estava lá. Então, nesse dia, eu estava na Delegacia por volta das nove horas da manhã, nove e meia da manhã, acho que era, nove e meia da manhã, e nós deslocamos, então, para esse local. Qual que era a primeira notícia? A notícia era um homicídio, né? Não se falava em feminicídio, né? Não foi em nenhum momento, por exemplo, tratado como um latrocínio? Não, não. Porque o latrocínio, você não é muito... Mesmo quando é latrocínio, a DHPP também é chamada, né? Em local de homicídio, ou de suicídio, ou de morte, o encontro de cadáver, código 10, que você não sabe se é suicídio, se é homicídio ou o que, a DHPP é acionada, né? Para as situações em Curitiba. Então, nós fomos lá e era um homicídio com disparos de arma de fogo. Esse foi o acionamento. Código 8, né? Que é o homicídio consumado no local, né? Deram o QTH, QTH é o local do crime. Já estava morta a pessoa e fomos para lá. Tá. Nesse momento em que a doutora chega, já havia a identidade da vítima? Identificação da vítima? Quando eu estava indo na viatura, dentro da viatura caracterizada da Polícia Civil, já estava de colete ali, estava, né, tomando ciência da informação, a imprensa, algumas pessoas da imprensa já me mandaram o vídeo do homicídio. Sim. Então, eu já recebi o vídeo do homicídio antes de eu chegar no local. Entendi. Só para deixar registrado. Sim. Então, ali eu já comecei a verificar a dinâmica básica da ponta, né, do crime e já comecei buscando informações, porque sim, a identidade dela estava lá, então no trajeto eu já sabia quem era a vítima e por regra a gente já começa a fazer um levantamento dos boletins de ocorrência, dos problemas da vítima e causou estranheza até que a gente não encontrou nada em favor da vítima. Bom, doutora, então, para os jurados e juradas, caso queiram acompanhar um resumo do que foi a investigação, o relatório final está no movimento 46.1, mas eu vou pedir para a doutora Tatiana agora contar para os jurados e juradas como que começou a investigação e aí a doutora fica à vontade. Olha, essa investigação foi uma investigação bastante complexa, porque o tempo, quando você tem um réu preso, né, você, e muito embora a prisão temporária, como é esse caso, seja de 30 dias, a gente sempre procura terminar em 10, para que o próprio investigado não tenha prejuízo nenhum. E vou deixar claro aqui que a investigação, ela não tem parte, ela não, a polícia civil não é órgão acusador, é um órgão de verdade. Então, eu, inclusive, já reconheci muitas legítimas defesas na área da investigação, deixando de indiciar, como também já tive, é difícil, mas já tive humildade, porque é difícil você ter humildade para reconhecer que você não vai resolver aquele homicídio, né, que você tinha um suspeito, mas não se sustenta contra aquele, então, pede arquivamento por falta de provas, né, sugere, né, eu não peço, sugiro apenas. Então, assim, esse caso, ele tem muitas nuances, muitas, muitas, pode ser, inclusive, que eu esqueça de alguma aí. E eu vou relembrar da doutora, fique tranquila. Para me relembrar, eu passei centenas de homicídios nesses anos, né, e antes disso mesmo, outros homicídios, quando eu estava no interior, que a gente fazia a cobertura geral, enfim. Esse caso, como eu disse, já dentro da viatura, eu já estava com a imagem que a imprensa já estava me passando, o que não é incomum, porque a DHPP, através da ASCOM, assessoria de imprensa, tem muito bom contato com a própria, as redes de imprensa local, regional. Então, ali, nós já estávamos me questionando, olha, o que ela tinha, quais eram os antecedentes. Por regra, a gente não faz esses comentários, e, de fato, não foi feito, né, no local. Chegando lá, era uma mulher morta, jovem, dentro do veículo, um veículo vermelho, tinha pertences de casa, coisas pessoais, uma mudança. Depois, na sequência, a gente descobriu que ela estava de mudança para aquele endereço. Então, tinha esses pertences muito pessoais ali, painéis de fotos, escritos, enfim. Foram recolhidas no local 14 provas que depois foram periciadas, né, entre estojos e projetos. Sim. Diversos disparos atingiram a vítima, bem como o seu veículo. A senhora se recorda o calibre? O ponto 40. Tá. Depois foi confirmado, tanto no local, como depois pericialmente. Também é um calibre que não é muito comum, né, e que até pouco tempo antes era de uso restrito. A partir daquele momento, pouquinho antes, já não era mais de uso restrito, né. Lembro também das filmagens e na sequência, assim que a gente chegou, como é de praxe. Desculpe se eu estou sendo repetitiva, podem, eu posso encurtar mais, vou tentar não ser muito prolixa. Como é de praxe, imediatamente nós, junto com a equipe, a PM já tinha isolado o local de forma excelente. Imediatamente nós fomos atrás das câmeras da região, não só aquelas, pegando as originais daquele local do condomínio, né. Descobrimos que a vítima recente tinha a ser mudado para aquele local, há uma, duas semanas, não lembro exatamente aqui. Lembro, inclusive, de ter falado com a síndica, de buscar essas imagens na original. E começamos junto com essa equipe, segunda equipe que foi, uma fica lá, né, buscando dados, outras informações, aguardando as perícias chegarem, todas foram, tudo normal, dentro do padrão. E começamos a buscar câmeras nas esquinas, para frente, para trás, para ver se alguma delas pegava algum outro ângulo, a fuga ou a chegada do atirador, que estava numa motocicleta de baixa cilindrada, vermelha, sem placa. Dava para ver isso nas imagens. E assim foi. Câmeras, já fomos buscando, eu já fui fotografando, passando para a equipe. A equipe, não é meu serviço direto ir atrás dessas câmeras. Mas eu não posso ficar ali num local, olhando as pessoas, sem nada para fazer. Então, eu integro a equipe de investigação. E quando falta algum policial, ou por férias, ou por licença, ou mesmo na época do Covid, né, que a gente trabalhou direto, eu integro a equipe, sem problema nenhum. Eu costumo dizer que, como delegada, eu sou uma ótima escrivã. Então, enfim, faço de tudo, desde BO, por muitos anos fiz, sem problema nenhum. E acho ótimo a gente poder aprender alguma coisa. Sinal que a gente ainda precisa estar nesse mundo e não precisa morrer. E assim foi. Então, eu costumo, por hábito, integrar todas as etapas investigativas. Todos os autos de constatação são conferidos. Todos os relatórios. E dali, enfim, na sequência, né, a equipe de investigação, que é uma dupla. Então, a equipe é eu e uma dupla. Sim. É, bem pequena, né? Pequena. E já começamos a buscar câmeras do trajeto. E interessante é que as câmeras, elas têm time bem específico, né? As pessoas de fora da investigação nem sempre compreendem a importância e a dinâmica de você buscar uma investigação, qualquer crime. Em especial, o crime de homicídio. E eu falo isso porque eu já trabalhei em delegacia da mulher, delegacia do adolescente infrator, delegacia de proteção à criança e adolescente, clínica geral. Então, assim, homicídio, ele tem algumas particularidades. Em especial, o tempo que corrói a prova de forma muito célebre. Essas câmeras, é importante frisar que cada vez que você encontra uma câmera que dá um direcionamento, a pessoa veio de cá antes ou em fuga, saiu para aquele local, você tem que ter essa filmagem de forma muito rápida. Porque aí, você pode ir atrás da outra filmagem. Sim. Quando há problema na entrega dessa filmagem, é que é o nosso grande enrosco. E nesse caso, foi assim, essa equipe imediatamente foi atrás. Ah, consegui, não consegui. Olha, precisa ligar. Isso acontece sempre. Isso é cotidiano nosso. A pessoa tá com medo, não quer fornecer imagem porque tá na mídia já. Então, a gente tem esse prejuízo quando vai pra mídia. Que as pessoas não querem mais fornecer as filmagens justamente por não querer ter a sua casa exposta, a sua filmagem. A pessoa vê a filmagem, já sabe. Então, muita gente tem medo quando se trata de homicídio ou mesmo um latrô. E nesse caso, não se falava em feminicídio de forma alguma. Se eu tivesse imaginado que seria um feminicídio, eu teria passado pra delegacia da mulher essa situação. Mas eu não passei porque a gente não tinha ideia. Era apenas uma mulher morta. Sim. Em que pese a diretrizes nacionais da política da mulher pra olhar todo o crime contra a mulher de homicídio com um olhar de feminicídio, isso é uma coisa automática pra nós ali na DHPP e é barco que segue, a vida que segue, a investigação segue. E aí, voltamos pra delegacia algumas horas depois, a equipe continuou lá, né, buscando essas câmeras, que foram muitas câmeras, eu lembro assim, e muitas câmeras que nem chegaram no inquérito. Que, ah, será que ele fez esse trajeto? Porque o trajeto ali, muitas possibilidades, e virou a direita e depois a direita, virou a esquerda. Então, tinha que buscar muitas câmeras pra você conseguir alguma. Então, dessas câmeras que tem aí, três, quatro vezes isso é o que foi indo atrás. Então, esse tempo, né, na sequência eu voltei junto com a equipe de investigação pra divisão, que era ali na 7 de setembro, e começamos a, eu lembro do local, vou falando conforme a minha lembrança, eu lembro do local, que em determinado momento, quando nós estávamos lá no local de morte, chegou a companheira da vítima falecida. A companheira chegou acompanhada de outra pessoa, não me recordo quem, do trabalho, enfim, nós já estávamos lá. E uma parte da humanização da polícia civil é fazer esse acolhimento pras vítimas, ou pras vítimas sobreviventes, vítimas geral, né, não homicídio, pras vítimas em geral, vítimas sobreviventes de homicídio e familiares. Então, não raras vezes, eu já tive que dar a notícia da morte. E ali, não foi diferente, a companheira chegou muito, muito, muito abalada, né, e toda aquela situação foi acalmada, e eu só falei, olha, não fale nada alto, minha sugestão, porque aqui nós temos uma cobertura midiática que não é incomum, que é comum, né, nos homicídios. E então, eu peço, como tem uma cena muito chocante, a mídia divulga muito mais por causa da filmagem, né. Então, aquilo que tem filmagem do homicídio toma uma outra proporção midiática. E eu alertei, olha, seja um pouquinho mais discreta, se você conseguir, veja que constrangimento pra mim, falar isso pra uma pessoa na hora da sua maior dor, que é aquele choque, né. E eu lembro que eu falei isso pra ela, assim, olha, seja um pouco mais discreta, porque nós temos aqui uma cobertura. O que você tiver que contar, a gente fala na delegacia. Na delegacia. Na sequência, né, que você, e ali já, como sempre, eu costumo já combinar, ó, que hora fica melhor pra você ir, é, eu evito da intimação formal, porque a pessoa já tá abalada, então, eu procuro me adequar ao horário da própria vítima. E assim foi. Então, a companheira, a Luana, Luana, né, ela foi a primeira a ser ouvida. Ai, não, a primeira pessoa a ser ouvida foi, eu acho que foi até um, não lembro se foi ela ou se foi o advogado da Ana, o Ricardo Key, o doutor Ricardo, não lembro se foi um ou se foi outro. Os dois foram ouvidos ali naquela manhã, porque quando, como é de praxe também, nós buscamos ali no celular da vítima, é, o desbloqueio da, da senha dela, e aí, eu falo isso porque a companheira passou o celular, a senha do celular. Do celular. Que era bem, o curioso, era Coca-Cola, porque ela era viciada em Coca-Cola. Então, lembro até hoje. E ali, nós começamos a ver que ela teria mandado algumas mensagens, ou seja, a vítima, minutos antes de morrer, mandou algumas mensagens. Então, nós procuramos fazer onde ela estava, saber onde ela estava, quais foram os últimos passos, inclusive o método MUMA da investigação, né. Eu falo isso porque eu sou professora na Escola Superior de Polícia Civil, então, isso pra mim é automático, mas eu posso explicar aqui o que vocês, que vossas excelências quiserem. Aí, nós buscando os últimos passos, percebemos que ela tinha, recém-estado, estava vindo da sociedade morguenal, do onde ela tinha ido fazer uma carteirinha que estava ali, a carteirinha, e ela sorridente na carteirinha, chamando atenção, porque ela mandava as últimas mensagens, foram de extrema felicidade, pra pessoas próximas, pra amigas. Acho até que pra própria companheira, não lembro mais quais amigas, que ela comentou, consegui, consegui. Pro advogado, inclusive, também. Então, eu comecei, e de fato, essa, pra mim, né, é a minha regra, começar pelos últimos passos. Aí, já avisei a equipe, a equipe já sabia que tinha que pegar todo o trajeto da vítima, do morguenal até a casa dela, que é longe, não é do lado, né, é relativamente perto, mas não é perto, porque são bairros distantes. Então, olha a possibilidade que você tem em câmera de segurança, né, no trajeto. Então, já imediatamente, a equipe já tendo essa informação, já buscou esse trajeto, não da, tanto da saída da pessoa do motoqueiro, que tinha efetuado os disparos, quanto da vinda, e saber em que momento ele começou a segui-lo. E assim foi. Na delegacia, na sequência, né, desse dia, eu ouvi a companheira, ouvi o advogado, o doutor Kay, ouvi outras pessoas, e, de repente, eu não lembro que horário era, entre meio-dia, talvez meio-dia e meio, talvez onze e meia, mais ou menos isso, já acionei a segunda equipe, que estava numa outra investigação de homicídio, e estavam terminando o relatório daquela outra investigação de homicídio, de outra situação, porque a gente tem muitos ao mesmo tempo, né? A gente tem mais de cem investigações ao mesmo tempo, e você consegue dar atenção para umas trinta investigações de homicídio. Vinte a trinta, mais que isso, é humanamente impossível, com essa equipe que você tem. E aí, nós, eu falei, equipe, você terminou esse? Então, vem cá, vem me ajudar, porque a outra equipe está vendo câmera, e alguém vai precisar tratar essas câmeras, pegar os recortes, ver os delays, né? Que são as diferenças de horário muito comuns e tudo mais. Pois bem, e aí, a gente começou a ouvir as pessoas, e veio a informação por um policial militar, que esteve na divisão de homicídios, e disse, olha, a gente recebeu uma denúncia, dizendo que o autor era o Marcos, o nome completo, Marcos Antônio Ramon, e que ele é um dos diretores do Morganal, e que foi ele, ele é o atirador. Então, essa é a denúncia. E aí, imediatamente, já repassei essa informação, mas toda a informação, ela, muitas vezes, ela não é verdadeira. Então, você tem que passar por muitas outras filtros. Checagem. É, claro. Então, assim, essa que chegou, a PM foi lá, e aí, a minha equipe já estava no Morganal, nesse horário, porque ele já estava atrás das câmeras de segurança. Então, é só mais uma informação. E isso também não é incomum, porque muitas denúncias chegam. E, em especial, no próprio canal de 0800 da nossa unidade policial, da DHPP, que é exclusivo para homicídios. Mas essa chegou, então, pela polícia militar, salvo engano. E aí, então, nós já tínhamos ali uma denúncia, que não significava quase nada, porque não é uma prova, é o mínimo de um indício, né? Uma denúncia. Pois bem. Nisso, os investigadores, lá no clube, né? A gente sempre, hoje com o WhatsApp, fica tudo muito fácil, né? E eles disseram, não tem câmera aqui. Eu falei, como assim não tem câmera? Tá brincando? Só pode ter alguma coisa de errado, não tem câmera. Como assim? Não, eles estão dizendo que tiraram uns dias antes as câmeras. Eu falei, intima todo mundo para vir para cá. Você tinha uns dias antes e tiraram? Por que tiraram? E isso chamou muita atenção. Eu falei assim, como assim? Não, tem câmera, tem câmera. Você vai lá, não tem câmera nenhuma, salado. E assim foi. E aí, então, foi intimado várias pessoas que os investigadores conversaram lá no Murguenal. Então, começou a intimação. Era assim, ó. Você pode ir agora? Vamos lá. Quer carona? Entendendo? Ou seja, tinha que ser rápido. Sim. Porque o tempo, isso vai à prova. Se tiver que correr em algum outro local, muitas vezes, três dias é o suficiente para você não achar nada. E aí? Nesse primeiro dia, então, foram ouvidas várias pessoas. Do clube Murguenal, a companheira, então companheira, o advogado. Já nem me lembro mais se é alguém fora disso, mas basicamente isso. Eu lembro que a família foi ouvida só depois, porque não estava ali aquele dia. Aí começamos a buscar informações em Face, no celular dela, analisar o celular dela, que era assim, muita informação, muita informação tinha ali. E infelizmente, né, eu até nem gosto assim de fomentar comiseração nas pessoas. Eu não gosto de fomentar pena nas pessoas. Mas ali eu fiquei com muita, muita pena da vítima. Eu fiquei com muita pena dela. porque eu vi o quanto ela sofreu. E ainda, excelência, deveria ser feita pergunta e resposta. Pergunta e resposta. Porque se não, fica uma coisa sem tempo, sem previsão de começo, meio e fim. Eu gostaria que fosse instituída aqui a regra de perguntas e respostas, para ver o que o Ministério Público quer efetivamente saber, porque tudo que a doutora está falando já consta no processo. Doutor Elias, nesse ponto, eu até concordo com o senhor. É claro que não cabe a testemunha aqui trazer impressões pessoais, exceto se inseparáveis aí da narrativa de fato, né? Mas eu quero queira também com uma questão que não há necessidade de perder mais tempo com uma discussão, né? Já foi feita aqui, então, a anotação pelo senhor também. O Ministério Público observa o regramento processual e tenho certeza também que a doutora Tatiana vai prosseguir nas narrativas dela de forma que a gente consiga bem entender como é que foi feita a investigação dele. Pode prosseguir, do Ministério Público. Obrigada, excelência. Então, são ouvidas no primeiro dia a companheira e funcionários do Morganal, certo? Isso, e o advogado. E o advogado. Então, a primeira notícia que chama atenção é essa, câmeras desligadas. Foram desligadas. Prossiga, doutora. Outras situações também chamaram a atenção. Por exemplo, os funcionários, os empregados do Morganal, eles disseram que estavam funcionando as câmeras, mas que tinham várias câmeras funcionando. E que o Marcos Antônio Ramon, que era diretor, que acumulava direção administrativa e também financeira, tinha mandado retirar uns dias antes. Uns disseram que era quatro, outros disseram que era cinco dias antes. E aí, a pergunta crucial. Mas elas estavam funcionando a contento? Quase todas que foram ouvidas no Morganal disseram sim. Inclusive, ele se exibia que aqui tinha virado um Big Brother. E que ele tinha colocado câmeras mais novas, inclusive. Que tinha câmeras velhas, uma ou outra já desativada, que iriam ser consertadas e arrumadas. Mas a maioria já era nova ou já tinha sido consertada, né? E que estavam funcionando. Sim. E uma das... Nesse quesito, uma das pessoas ouvidas do Morganal, não lembro o nome da moça agora, chegou a dizer o seguinte. Interessante é que o seguro venceu a pólice de seguro, não foi renovado e a minha segurança, como pessoa que administra, né? Ajuda na administração do Morganal, era que tinha as câmeras. Então, a gente estava segura. E, de repente, foi desinstalado as câmeras. Então, assim, chamava atenção essa situação das câmeras. Aí, a grande pergunta... Vou resumir aqui, então, tá? Sim, por favor. A grande questão era, quem mandou desinstalar? Quem tinha esse poder? E aí, então, nós continuamos, neste dia e também, no dia seguinte, ouvindo quem teria, entre outras diversas questões, esta questão das câmeras, que era uma prova objetiva. A câmera é prova objetiva. E aí, então, descobrimos que quem determinou foi o Marcos, que, então, acumulava essas duas diretorias e, no passado, apenas uma diretoria, né? Acumulando a financeira há pouco tempo. E, quando ele desinstalou essas câmeras, a pergunta foi, mas ele poderia ter tomado essa decisão sem o conhecimento do presidente? Sim. Não. E também informaram que ele teria acesso no próprio celular, por causa daquela reforma que foi feita. E que só ele e o presidente, que seria o Wagner Cardeal, ou o Ganauskas, teria este poder de acesso ou de retirada, de apagar, ou, enfim. Então, isso ficou bem claro. E, na sequência, nós falamos, inclusive, com a pessoa que cuidava da manutenção e ele confirmou tudo isso. Então, várias pessoas confirmaram a mesma situação. Isso chamou muita atenção. Porque, poucos dias antes, estava funcionando, já tinha sido revisado, já estava online. Seria um retrocesso, né? A retirada. Continuando. Foi ouvido várias outras pessoas, né? Como eu disse. E elas relatavam que, vou tentar também resumir, que a mãe de atletas que treinam no clube, mães, pais, responsáveis, inclusive babás, por exemplo, mesmo não sendo sócio do clube, teriam acesso ao clube no momento desses treinos, para acompanhar, para assistir. Mas que a Ana Paula, a minha vítima, não tinha tido esse direito, que era um direito comum. Isso após a separação com o ex-marido, que era o presidente Wagner. Então, ela e todos dali do Morgan Hall, confirmaram isso, que ela, em especial, não tinha esse acesso. E ela não tinha o acesso, motivaram? Por quê? Não. Não tinha o acesso, ela não podia. Daí, alguns disseram, não, é que nos foi passado que ela faz escândalo. Que ela fazia escândalo. Eu falei assim, mas você viu, você presenciou. Olha, eu presenciei, uma pessoa, né? Eu presenciei o momento em que o porteiro foi lá e retirou ela, a mando da chefia. Eu presenciei quando ela já estava lá dentro, porque o porteiro deixou entrar, mesmo ela sem ter carteirinha, porque sabia que as outras podiam. E daí, de repente, foi levada uma advertência, porque deixou ela entrar. E assim, vários, vários relatos. E também chamou atenção a situação de que nas mensagens verificadas e fotografias armazenadas no celular da vítima, tinha muitas conversas com outras pessoas, fotografias armazenadas, no sentido de que ela tentava ver os filhos e não conseguia. Tá. Ainda, sobre o pessoal do Morganown, só porque é muita coisa, então eu tenho medo de esquecer alguma coisa. quando quando essas mensagens, a gente foi olhando essas mensagens, a gente já foi ia ligando para as testemunhas, olha, você conversou com ela, tô vendo aqui que vocês são amigos, você pode vir pra cá? Você pode vir? Você pode ser ouvida? Não pode ser, né? Imediatamente. Então, veja, tudo muito dinâmico. Então, a gente ficou vários dias ali sem almoçar, é até bom, porque aí você faz um regime forçado, você dorme pouco, né? Como as investigações, no geral, são. Quanto mais você tem caminhos pra seguir, mais você vai seguindo. Muitas vezes, outra investigação, por exemplo, você não tem muitos caminhos. Então, você acaba deixando aqueles, fazendo só o que é possível. E nesse caso, foi se abrindo um leque de muitas possibilidades. Então, a investigação foi muito vertical. Por quê? Porque tinha muita coisa pra ser feita, muitas outras não tem. Você não tem muitos caminhos. Mas, graças a Deus, né? A gente ficou com uma estatística de mais de 90% de resolução. Então, a gente acha que esse caminho funciona. Um pouquinho de sacrifício pessoal. E aí, foi essa situação da problemática entre o casal. Então, o que essas pessoas do Morganal, bem como as demais pessoas ouvidas, que seriam a companheira, na sequência, eu vi também a irmã, né? No dia seguinte, eu acho que foi, a irmã da vítima, algumas pessoas até, que tinham, a pessoa que tinha trabalhado pro casal, o que que elas todas contavam em comum? Em comum. Foi que a... o casal teria se separado a pedido da vítima após a vítima assumir que seria homossexual e após aí ter havido um relacionamento a três. Sim. Me sinto até um pouco constrangida de falar, porque, né, eu não é uma coisa assim que seja bom de se trazer, mas teria tido um relacionamento a três no seguinte sentido, que seria a esposa, né, a vítima, o seu marido e uma outra pessoa chamada Vera. Vera. E que a Vera teria morado em torno de um ano junto com o casal na casa dos Oganauskas, que seria uma casa bastante grande, com muitos quartos, muito abastada, com piscina. Então, eles teriam essa condição econômica e, inclusive, fazendo viagens, inclusive internacionais para acompanhar a filha adolescente que era judoca. Sim. Doutora, só para deixar claro, quando a senhora... Deixar claro, digo para os jurados e para as juradas, quando a senhora diz relacionamento a três, não era exclusivo Ana Paula e Vera? Não. Tá, continue. Eu estou falando de relacionamento amoroso a três. Isso foi relatado por algumas pessoas, não todas. Todas relataram a separação e as demais, diversas outras questões. Mas, enfim. E aí, inclusive, tinha fotografias de uma dessas testemunhas que mostrou momentos íntimos da Vera com o Wagner fora do país. Então, assim, eles... E essa... A Vera teria ali mais, acho que uma criança da idade dos três filhos ali do par penal na época, né? Então, tinha toda essa situação. E também nos informaram que o Wagner seria praticante, né? E aqui não tem qualquer julgamento nisso, mas seria da Opus Dei. então, teria posicionamentos e uma determinada classe, imagem, importância na sua imagem e que isso teria pesado bastante nas decisões que ele tomava com relação à vítima por ela ser homossexual, por ela ser mulher, então, que seria esse o pano Por ter pedido o divórcio também? Por ter pedido a separação, o divórcio, por ser ver, né? Ser ver uma pessoa lésbica. Uhum. E segundo, deu conta a esses testemunhos que ela não queria sair de casa, que ela saiu porque teria sido ameaçada. Uma das testemunhas disse que viu o hematoma certa vez no corpo dela, de uma briga que teve com o Wagner, eu não vi. Excelência, por favor. Desculpa, eu não quero interromper, eu só gostaria que o senhor pedisse para a testemunha quando fosse responder o relato de outras testemunhas que ela nominasse as testemunhas até por uma questão de defesa para a gente poder exercer o contraditório, por favor. Tatiana, a senhora consegue indicar quais foram as pessoas que contaram isso para a senhora? Sim, algumas eu até consigo, pode ser o que não seja todas. Se a senhora não conseguir se recordar, não tem problema, mas... Não, eu vou tentar me recordar. Eu lembro de uma pessoa chamada Biana, Biana, que relatou várias situações, inclusive que a Biana era um casal que tinha amizade com o par penal, né, até 2018. E depois, ela continuou amiga só do Wagner, quase não via a Ana Paula. e ela relatou, por exemplo, que o Wagner contava abertamente nessas reuniões frequentes, reuniões sociais com casais de amigos na casa dele, que frequentemente ele contava que ela só matando, eu lembro que ela usou esse termo, que segundo a Biana, ele dizia, ah, com a Ana Paula só matando, uma hora eu vou, você sabe de alguém que possa fazer um trabalho, que trabalho, colocar droga no Uber que a Ana Paula fazia. Então, assim, esse tipo de comentário, eu lembro dela, lembro também da Geni, que trabalhava no clube hemorgenal, ela chegou a dizer que eles tinham se separado porque ela tinha se visto como homossexual, mas que ela era uma pessoa muito boa, né, e que os dois tinham um bom relacionamento até aquela separação e que depois não tinham mais. nossa, a Ana Paula Passos também, que trouxe muitos detalhes, o depoimento da Ana Paula Passos foi uma tarde na delegacia, né, foi muito longo, essa Ana Paula Passos era uma amiga da Ana e acolheu ela numa das vezes que ela foi expulsa de casa. Então, veja bem, segundo a minha leitura, pelo que a gente ouviu, ela não queria, ela tinha vergonha, ela tinha vergonha de ter se assumido homossexual. Então, ela não queria prejudicar os filhos e daí, então, ela saiu de casa pra não retirar e não expor os filhos a isso. Porque ela, no fundo, ela tinha vergonha nesse momento que ela saiu de casa. segundo deu a entender as pessoas que eu ouvi, em especial a própria Ana Paula Passos. Então, ela saiu dali, uma das vezes que ela saiu, ela foi expulsa, foi colocada pra fora. Então, nós tínhamos uma situação de violência doméstica reiterada ali, segundo demonstrou, né, essas testemunhas ouvidas. A Luana também falou nesse sentido. A própria empregada doméstica, que ficou mais, Elis Regina, que ficou mais de uma década, ele também relatou várias situações. Enfim, e depois dessa separação, ainda, elas chegaram a dizer o seguinte, que a Ana fez a proposta pro Wagner no seguinte sentido. Olha, você pode ficar, eu só quero o direito a ver as crianças. Eu vou morar naquele sobradinho que a gente morava quando casou, e você fica com esse casarão, essa mansão, e você me deixa ver as crianças, eu vou morar lá, e você me paga, vamos estipular um valor. E ficou estipulado R$ 1.200. R$ 1.200. Veja, a vítima fazia viagens internacionais todo ano. Ana Paula e outras testemunhas relatam que ela comprava, sim, o que queria. Que eles iam no mercado juntas, por exemplo, e Ana Paula é médica, já tinha um poder aquisitivo alto, né? E ela dizia, a Ana comprava tudo o que queria. A Ana comprava os melhores perfumes importados. Então, ela tinha uma vida de rainha. e o que chamou a atenção das testemunhas é que mesmo nesse contexto de vida de rainha, ela deixou tudo para ser fiel ao que ela sentia, ou não sentia, porque ela não sentia, ela não queria mais estar com a Wagner. E por essas testemunhas foi relatado... Por regra geral de audição de testemunhas, há muita subjetividade, muita opinião pessoal, a gente não quer intervir, mas é evidente a opinião pessoal, vida de rainha, etc. Eu creio que nós não podemos transformar isto aqui numa terapia de grupo. É uma audição de testemunha, não é uma terapia de grupo. Então, tinha que ter perguntas e respostas. Isso não parece aquelas sessões de psicologia, de terapia de grupo, não parece um depoimento testemunhal. Doutor... Não está presente para participar dessa sua... Esse seu grupo. Se ela não estivesse presente, quem sabe... Ai, que lindo! Que carinha é essa? Doutor... Paz e bocas! Não funciona aqui comigo, não. A delegada, a doutora Tatiana... Eu me dirigi ao juiz e não ao senhor. A doutora Tatiana, ela está perguntando para os jurados e para as juradas, os juízes do fato, o que ela ouviu das pessoas que ela ouvia que Ana Paula tinha uma vida de muito conforto e mesmo assim saiu de casa. E foi tudo isso que foi começando a chamar a atenção. Inclusive, eu já ia fazer a pergunta e o senhor quis fazer a colocação do senhor. Mas já que o senhor pede perguntas diretas do Ministério Público, vamos lá. Quando as testemunhas ouvidas na delegacia falavam que mesmo com todo esse conforto ela saiu de casa para ir viver o seu sentimento, a sua sexualidade, sua orientação sexual, as testemunhas deixavam claro que tudo isso a contragosto do Wagner ou para o Wagner, o ex-marido, tudo bem? Não, ao contrário, nada bem. Tanto é que segundo as testemunhas confirmaram é que o Wagner fez uma proposta para ela. Você continua em casa, nós continuamos na aparência de um casal e você é livre para fazer o que você quiser. Cabe registrar ainda que ela deixou, ela se apaixonou pela Vera na relação a três. E a Vera, ela deixou ali na intenção de ficar com a Vera. Mas a Vera não quis mais ela. E segundo, as testemunhas informaram. Então, o que que as testemunhas Ana Paula, as testemunhas teve mais uma a irmã ali também foi ouvida, não lembro o nome dela, algumas pessoas do próprio Morganal, que ela, a Vera não quis mais ela. E a Vera começou a namorar uma outra pessoa, um outro rapaz. Esse outro rapaz que ela começou a namorar era o ex-marido da melhor amiga da Ana, que se chama Ana Paula Passos. Isso, a médica. A médica. As duas são Ana Paula, a vítima e a melhor amiga da vítima, que é a médica. E aí, eles começaram, aí ela permaneceu, ela chegou a sair, mas voltou pra casa por causa desse acordo. E as testemunhas também informaram, estas que eu mencionei, que o Wagner fez essa proposta pra ela porque ele tinha uma imagem perante a Opus Dei, perante a sociedade, que iria ficar muito chato pra ele ter sido abandonado por causa de uma mulher, enfim, né? É todas essas questões, eu não vou entrar na parte subjetiva apenas respondendo, mas nisso não teria dado certo, porque no primeira situação eles já brigaram e ele expulsa ela de casa. E aqui Ana Paula da Guarida, então ele não aceitava esse, ele dizia, vamos ter a vida aqui, mas, e eu lembro que a Ana Paula chegou, a Ana Paula Passos, chegou a dizer pra propor, falou na delegacia, que o Wagner propôs pra ela, olha, já que então não dá, você não quer, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pagar pra você uma faculdade de fotografia em Santa Catarina. e aí você fica longe das crianças e de tempo em tempo eu levo as crianças pra você ver. Eu te pago ter sustento e você fica lá longe, você não fica aqui em Curitiba e nem na região. E ela não aceitou, porque ela disse eu não posso ficar longe dos meus filhos. Mas enfim, né, e aí, doutora, só pra fechar a questão, pelas testemunhas Ana Paula Passos, Biana, a Ana, a Ana vítima, como que ela se referia ao Wagner? Pra essas testemunhas foi colocado? Não entendi a pergunta, No sentido do seguinte, é pra recordar aqui o depoimento que a doutora prestou em juízo, que a senhora fala o seguinte, que a Ana falava para as amigas que ela amava o Wagner como amigo, mas que não, né? Nossa, sim, isso é que é uma coisa... Nas mensagens, nós verificamos, inclusive, em Loco, que existia, que ela era cordial com o Wagner, só que ao mesmo tempo eu dizia, por que você tá fazendo isso? Eu não pedi nada pra você, eu só pedi que eu quero ver meus filhos, por que você não atende o telefone, por que você não tá na arma, existia muita cobrança, só que assim, ó, em resposta, era dois, três dias depois as respostas, então não havia assim, eu mando mensagem, você responde, ele olhava, visualizava, ou nem visualizava e não respondia. As amigas ouvidas da Ana, as pessoas próximas a ela, diziam que ela não queria denunciar na delegacia o Wagner, porque ele era um bom pai e que ela não queria afetar isso, porque as crianças já tinham o conflito de ver que a mãe era homossexual, então eles já enfrentavam esse tipo de questão, então ela não queria piorar a situação, inclusive esse é o termo, piorar, não queria piorar a relação deles, inclusive ela dizia, olha, ele é um bom pai dando as mensagens, tá, só que ele me afasta, né, ele não, quando eu vou lá buscar as crianças, elas não estão lá, eles não estão em casa, teve até um registro na ata, fotografado por ela que nós encontramos no celular, que ela foi buscar no dia de visita, eles não estavam, daí foi na outra semana a Ana Paula Passos foi junto, não estavam de novo, então, segundo as testemunhas, a Ana Paula Passos entre outras, ele sempre oferecia, quando era o final de semana da mãe, que se tornou muito pobre, que se tornou muito pobre, porque ela saiu sem nada, e ela saiu sem nada, no começo havia, lá em 2018, quando eles se separaram, o marido, o ex-marido, o Wagner, pagava lá mil e duzentos reais, e depois parou de pagar esses mil e duzentos reais, que era pouco perto do padrão de vida deles. É opinião pessoal, opinião pessoal e silêncio aqui, a defesa protesta, não por nada, é um grande trabalho, como ela falou, não, não estou dando opinião pessoal, ela está dando dados objetivos, nós temos nos autos, não, mas desculpe, nós temos nos autos, processos da vara de família, e daí, doutor, sabe o que eu quero deixar claro, só para deixar claro, que inclusive, é a alegação da própria defesa, que a doutora Tatiana, perseguiu o réu, que a doutora Tatiana, quis se promover, então, eu quero deixar claro, para os jurados, e para as juradas, como que a autoridade policial, chega no Wagner, e no Marcos, não foi do nada, ela está mostrando, todas as informações, a doutora está aproveitando, para fazer a acusação, fora do tempo dela, não tem nada, de opinião pessoal, a única coisa, não, como que funciona, uma investigação, como que se chega, a dois investigados, não tem os autos, doutora Roberta também, é tradição, é, então, não, mas não é isso, o que eu me refiro, essas são expressões, de testemunhas, não, olha, tem a senhora, tem que perguntar, e ela tem que responder, é regra do código, e outra coisa, desculpe, não sei se eu respondi, a sua pergunta, respondeu, a única coisa, que a defesa, não gostou, e reclamou, para a doutora Michelle, juíza titular, foi um dia, que a doutora, convocou a imprensa, e foi no Morganal, e a doutora Michelle, despachou nos autos, dizendo que não era, para fazer assim, então, a gente segue, o código, de processo penal, brasileiro, o nosso sistema, é pergunta e resposta, só isso, que eu estou falando, eu acusou ela, de abuso de autoridade, não estou contra ninguém, nem a favor de ninguém, nem sei, porque que tem duas, promotoras aqui, deveria ter uma só, que é promotora da vara, mas é que a senhora é MP, então, doutor, eu vou fazer aqui, o meu protesto, eu vou fazer meu protesto, contra essa falta, de perguntas e respostas, eu desrespeito ao jurado, eu vou pedir sua gentileza, eu evitei aqui, levantar a autonomia a voz, porque veja, se tem uma coisa, que não fica legal, eu vou colocar não legal, para não ser mal criado, mal educado, é que fique, uma sobreposição de vozes, então, assim, quando o senhor fala, eu vou guardar o senhor falar, de igual forma também, as promotoras de justiça, porque do contrário, se o advogado falar, o juiz com o senhor falar mais alto, a promotora, entende, eu acho que isso, a gente não precisa nem, fazer uma ressalva aqui, e esse foi o motivo, pelo qual até então, eu estava aguardando, os senhores terminarem de falar, então, feita essa ressalva, que eu sei que vai ser observado, mas fazia pergunta e resposta, tem toda razão, o benefício até, de não tomar tanto tempo, do jurado, só vou para prosseguir aqui, a gente conseguir finalizar, a inquireção, ok, só uma questão de ordem, porque assim, todas as decisões de família, foram juntadas no processo, e está se perguntando, para uma autoridade, qual é a opinião, que ela tem, sobre as decisões, a vara de família, então, isso passa a ser uma autoridade, ela é uma autoridade pública, é isso, não, eu vou pedir a gentileza, então, para que agora sim, eu possa decidir, sem que ninguém me interrompa, pode ser, e aí depois eu passo a palavra, e cada um fala um por vez, ok, vamos lá então, veja, o que foi colocado aqui, pela delegada, a doutora Tatiana, se bem entendi, foram relatos, que ela recebeu, de outras pessoas, durante a investigação, e não apreciação, pessoal dela, em relação a isso, é claro que isso, pode agradar ou desagradar, o Ministério Público, assistência ou defesa, mas aí no final, quem vai avaliar, se isso tem pertinência ou não, é o jurado, ela trouxe a informação, que algumas pessoas relataram, como que era a vida, da vítima, com uns acusados, com terceiras pessoas, e aí, conforme já dito, reitero, quem vai avaliar, se é pertinente ou não, é o jurado, não percebi, que tenha sido feito isso, a partir daí, tenha sido feita, aqui uma impressão pessoal, no sentido de condenar, ou absolver, atribuir culpa ou não, a quem quer que seja, então, a gente vai prosseguir aqui, doutora Roberta, a senhora pode, continuar com suas perguntas, e aí de novo, eu vou pedir só a gentileza, eu sei que no tribunal do júri tem isso, tem o debate, mas para evitar, que a gente fique um cortando o outro, e falando um pouco mais alto, então, quando quiser fazer uma intervenção, só pede licença, não tem problema, eu passo a palavra, a gente aguarda o raciocínio, terminada a parte contrária, e a gente consegue se entender melhor, vamos prezar por isso, está certo? Vamos lá então, pode, por favor. Veja só que interessante, como cerceia a defesa, a pessoa da acusação, não fazendo pergunta, eu não tenho como protestar, não tenho como fazer nada, porque não se faz pergunta, então essa falta de fazer pergunta, eu quero que com o Sinata, nós entendemos como cerceamento de defesa, poderia ser? Está ótimo, a gente não tem problema algum, a gente prossegue, por favor. Obrigada, excelência. Bom, doutora, continuando, chegam as informações de que houve, só para relembrar, onde é que a gente parou, chegam as informações, de que houve um divórcio tumultuado, de que Wagner não encarava, digamos, com tranquilidade, a orientação sexual da vítima, colocava obstáculos na visita das crianças, colocava obstáculos na questão de pagamento de pensão, era isso. O que eu quero saber, foi informado pela companheira, ou pelas testemunhas, que a Ana teria, digamos assim, além desse problema com o ex-marido, algum tipo de inimizade, algum tipo de, estava sofrendo ameaça, estava com algum, você entendeu, algum outro problema, que levasse a doutora, para outra investigação, que não é essa. Então, como é que, apenas aqui deixando registrado, tudo que eu falei, foram palavras das testemunhas, quando eu comentei ali, tá? Assim, como que funciona uma investigação? Você busca todos os caminhos. Sim. Então, isso era uma coisa, como não, eu só tinha um indicativo, de quem a Ana Paula tinha problema, era o ex-marido, eu tinha só um indicativo, eu não tinha uma prova plena, eu só tinha mensagens, eu tinha indicativo, eu tinha testemunhas, dizendo da problemática deles, e todas, eu fiz a mesma pergunta, e insisti, não tinha nenhum outro de sabor, uma briguinha, nas mensagens não tinha nada, porque a gente revirou o celular dela. E tudo isso sempre foi, e sempre é, quais são os caminhos possíveis? Quem não gosta da pessoa? Quem iria ganhar com aquela morte? Então, isso é uma coisa que eu insisti muito nesse caso, porque eu não conseguia, eu não posso, como delegada, escolher um caminho e ignorar os demais. Então, a gente buscou muito outras questões, e ela não tinha nem um BO, nada contra ela, nem que ela tenha feito contra ninguém, ela também não tinha feito. Então, nós não tínhamos outro histórico e outro caminho. Mas, mesmo assim, as provas que a gente foi conseguindo, elas demonstraram que, quanto ao Marcos, ela não tinha, acho que ela nem conhecia o Marcos, e nem tinha nem uma mensagem trocada com o Marcos, apenas mesmo com o Wagner. Apenas para deixar claro aqui, não tinha nada que ligasse o atirador em tese, em tese, o atirador Marcos, com a vítima. Então, eu não tinha um elo, o único elo que eu tinha, era a chefia do Marcos, o chefe do Marcos, que era o presidente, que era o Wagner. Então, nós tivemos que mudar um pouquinho, eu falei, bom, peraí, vamos verificar qual é a relação que os dois têm. Quando nós começamos nesse outro viés, qual é a relação que os dois têm? Já está numa segunda fase da investigação de seguimento, que é aquela que você já não tem muitos outros caminhos, que só tem esse caminho aqui. Então, nós começamos ali a rever um pouco mais para trás, a vida da vítima, já falei aqui um pouco da vida da vítima, e nós começamos a buscar ali a relação entre os dois. E nisso chega um ofício da desembargadora do Tribunal de Justiça. Eu ia te perguntar isso agora. Posso já, então, me adiantar? Por favor. Porque esse foi um divisor de águas na investigação. E dizendo, comentando sobre uma situação... A senhora se recorda o nome da desembargadora? Não me lembro. Não me lembro. Não tem problema, doutora. E aí, eu recebi esse ofício. Esse ofício já tinha ido para a Delegacia da Mulher, e foi para a Codem, e daí veio para a DHPP. Então, já estava ali há um tempo, né? Esse ofício foi mandado logo em seguida, mas eu só recebi na sequência investigativa. Informando que uma juíza, a doutora Vivian, não lembro o sobrenome dela, que era da Vária Civil, e ela tinha tido um episódio, um dissabor com o Wagner. E que teria recebido um e-mail, vou resumir aqui também, do Marcos, onde ele diz que era o Marcos Ramon, e com o número de telefone do Marcos Ramon, dando o número dele, não sei se era e-mail, se era uma mensagem, não me lembro agora, acho que era e-mail, e dizendo que recebeu mensagem do Marcos, se passando por um repórter, que fazia, que queria entrevistá-la sobre casos de abuso de autoridade judicial em situações envolvendo menores. E que queria saber qual era a opinião dela, e daí comentou, por exemplo, desse caso que teve com o Wagner Oganauskas, ou seja, a pessoa tinha informação privilegiada, e aí eu ouvi ela em depoimento da delegacia, e ela disse que se sentiu ameaçada, com aquele e-mail, pressionada na atividade judicial, e contou sobre esse episódio, esse problema que ela tinha tido, com o Wagner no Fórum Civil. ela era juíza de algumas questões civis dele. Só um momento, como ela não será ouvida como testemunha aqui hoje, o que ela relatou para a senhora? Bom, vou resumir, porque todos esses depoimentos que eu estou falando foram horas, o mais curto foi uma hora, mas basicamente ela falou o seguinte, que ela era juíza, não conhecia ele, não tinha nada contra ele, mas que ela era juíza em alguns processos civis que tinha por objeto a visitação dos filhos e algumas questões patrimoniais do divórcio, eu não sei se chegou a ser decretado o divórcio, era só a separação nesse momento, mas que envolvia o par penal, ou seja, Ana Paula Campestrine Oganauskas e o Wagner Oganauskas. E que ela teria determinado que fosse apresentado às crianças obrigando, sob pena de multa, pela não apresentação dele para a mãe ver. E já tinha sido passado ali algumas situações que eles estavam investigando sobre uma possível alienação parental com relação a esses três filhos. Sim. E aí ela deu algumas decisões que desagradaram o Wagner, bem como uma reunião, uma conversa que ela teve com o advogado da Ana, o doutor Ricardo Key, que eu já tinha ouvido, que já tinha me falado, inclusive, nessa situação, apenas confirmando então, e que aí ela recebeu, depois desse episódio onde o Wagner foi retirado do fórum, a mando do outro juiz-chefe, não me lembro agora o nome do juiz, eu também o vi ele como testemunha, daqui a pouco sou capaz de lembrar. E aí mandaram ele, ele foi retirado pela força policial do fórum. Por que ele foi retirado? Porque ele bateu boca com a juíza doutora Vivian, que era do processo, por não aceitar as decisões dela dentro daquele processo civil. E aí ele foi retirado, eu não sei se duas ou três vezes, e ele foi ouvido também como testemunha, ou esse juiz, que era o presidente do fórum civil. E aí ela falou que no dia seguinte, se eu não me engano, recebeu essa mensagem, do Marcos Ramon, dando o telefone dele, que se quisesse comentar sobre abusos judiciários em decisões envolvendo menores e tal, e ela se sentiu ameaçada naquela situação. Ali, isso aconteceu entre um a dois meses antes da morte. Da morte. Então, isso, aos olhos da investigação, não só a minha, como da equipe, a gente entendeu que ele, o Marcos, seria o longa-manus do Wagner. Claro, seria aquela pessoa que é o mandante do Wagner, seria aquela pessoa que é o muro de contenção para se chegar no Wagner. E essa expressão, muro de contenção, deixando registrado, é uma expressão usada pelo próprio testemunho a Mateus em delegacia várias vezes, e ele falou que o Mateus comentou que o Marcos se dizia para os demais que todos os problemas do Morganal tinham que chegar nele primeiro, que não era para levar para o Wagner, que ele era o muro de contenção do Wagner, a expressão deles usando. Só para deixar claro, o Mateus era um dos funcionários do Morganal. Um dos funcionários do Morganal. Mas não só ele comentou, outros também comentaram isso. E, então, a gente passou a constatar que aquilo era verdade. Então, nós tínhamos o elo entre os coautores. Sim. Entendeu? Nós tínhamos ali uma prestabilidade de serviço ou vassalagem, não sei, né? E aí, nisso, nesse ínterim, eu lembro que aí eu fiz a representação pedindo a prisão, porque aí a gente já tinha mais imagens também do atirador, né? Saindo de filmagens ali desde 100 metros da casa do Marcos. Sim. Com a moto. Aí, nesse ínterim também surgiu várias outras notícias, dentre elas, as que mais importam, é que tinha uma pessoa, o porteiro do... Do Morganal. Do Morganal. Do Morganal. Eram na mesma rua. Uma numa esquina, a outra na outra esquina. Nessa... Uma que é a administração e nessa segunda sede, que tinha várias quadras, inclusive, onde a gente fez algumas perícias, este porteiro dessa segunda sede, dessa segunda... Do segunda sede do clube, deu a informação de que eles tinham tirado uma fotografia do chassi, da moto do Marcos. e que essa moto estaria sem placa e essa moto teria as mesmas características daquela usada no crime. Uhum. E aí que nós... Poxa, isso chama muita atenção. Vocês tiveram acesso às fotografias. Sim, acesso no celular dele, às fotografias. Imediatamente nós jogamos o chassi e dava exatamente numa... numa... Ibaxan, não sei se é assim que se pronuncia, uma moto específica chinesa que tinha duas ou três em todo o estado do Paraná registrada no Detran. Sim. Então, assim, uma moto raríssima, né, no Paraná. Sim. Então, isso chamou muito a atenção. Você para lá. Aparentemente, vão mandar pra perícia pra ver se os modelos fecham. Tudo foi periciado. Sim. A polícia científica trabalhou muito nesse caso. Acionamos em tudo pra prova técnica. E aí, a gente descobriu que é essa moto e começamos a ouvir quem mais tirou foto. Não, tem mais uma pessoa que trabalha lá há mais de 20 anos que também tirou foto da moto. E quando essas pessoas notaram essa moto, elas falavam que a moto estava para quem quisesse ver ou que a moto estava escondida. Elas já relataram de plano se a moto, a propriedade da moto já teria sido prontamente assumida pelo Marcos. como foi? Sim, vou também resumir porque isso também são horas, né? Várias pessoas foram ouvidas só sobre esse ponto. Foi o seguinte, essa moto ficava guardada num barracão fechado que deveria sempre estar cadeado inclusive mensagens que a gente encontrou no próprio celular salvo engano do próprio investigado Marcos que esse barracão ficava nessa segunda sede e não na sede administrativa ambas ficam na mesma rua e esse barracão estaria fechado e teria essa moto sem placa de baixa cilindrada essa que foi tirada duas fotos importantes. Na verdade são três mas em dois momentos diferentes. Um pelo próprio porteiro salvo engano João João acho que o apelido dele era Tutu chamou atenção porque eu lembro mais do apelido não lembro o sobrenome e essa pessoa chegou vendo chegou a questionar o Marcos que era o seu chefe né disse olha tem uma moto lá não tem placa você está sabendo porque em tese está lá escondida daí ele respondeu que sim que era dele que era novinha que não tinha placa que era dele tá e que o barracão devia estar chaveado eu lembro bem disso né olha o barracão foi fazer a ronda e vi a moto mas não tem não está chaveado o barracão esse mesmo porteiro salvo engano uns dias antes do crime viu ele saindo com essa moto sim mas não voltando porque terminou o turno dele sim o porteiro da noite que eu também o vi não lembro agora o nome do porteiro noturno Rogério acho que é Rogério ele também disse que viu essa moto e que viu o Marcos entrando com essa moto e ambos disseram não olhando o vídeo disseram não essa moto aí é muita similitude com aquela do crime o tipo físico também foi reconhecido por alguns tanto é que foi feita uma perícia de compreensão física quando da prisão do próprio Ramon né os dois foram presos menos de 48 horas depois do crime e foi feita a compreensão física pra saber se naquela posição da moto teria similitude com aquela com aquela pessoa que eu teria prendido né além da compreensão física foi bom como a doutora disse já de primeiro plano a doutora já recebeu as imagens do crime né e já foi perguntado pra essas pessoas que trabalhavam no Morganal se o Wagner ou se o Marcos era canhoto sim positivo mas só pra terminar a resposta anterior e daí uma outra pessoa que trabalhava na sede administrativa e nessa outra social também que tava trabalhava há mais de 20 anos um senhorzinho que tinha muito medo na hora de falar na delegacia salvo engano ele foi ouvido como testemunha sigilosa ele não queria assim tava com muito medo muito nervoso a gente teve que acalmar ele inclusive e ele disse que olha eu tirei foto dessa moto que a mesma usada é igual e essa pessoa aqui é igual o Marcos e tá aqui eu tirei duas fotos e mandei pro meu filho porque a gente adora moto e eu achei ela muito linda mas eu apaguei aí eu falei pra ele você tirou com o seu celular ele falou sim posso ver o teu celular e eu entrei em lixeiras na frente dele essa moto sim aí eu só recuperei aquelas duas fotos essas duas fotos também foram encaminhadas pra perícia que deu positivo né pras mesmas características então essa foto nessas duas fotos que ele mandou pro filho era muito foi muito importante porque aparecia o barracão então eu pedi a perícia né do Instituto de Criminalística da Polícia Científica pra que verificasse não só a motocicleta mas se aquele espaço do barracão condizia com aquele que tava lá dentro do Morquinal que deu positivo que deu positivo exatamente a moto esteve naquele barracão quando nós chegamos no barracão de cara eu e a equipe já verificamos que tinha as marcas de pneu ainda no barracão a moto não estava mais lá porque o crime já tinha se passado e essas marcas estavam ali e é uma as marcas de pneu imediatamente foi acionado o setor de localística da Polícia Científica para nova perícia pra verificar primeiro se aquelas fotos que foram retiradas apresentadas então por esse servidor que tava lá há mais de 20 anos naquelas fotos muito boas fotos teria deixado aquela marca no chão que deu positiva e deu positiva também para 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 o pneumático do próprio fabricante ou seja a moto permanecia com o pneu original da entrega do fabricante e era um fabricante totalmente remoto porque era um fabricante chinês que só fornecia para Ibaxan e isso quem verificou foi a própria perita Maria Cristina que passou olha é incrível só tem essa moto exclusiva para esse pneu então também tinha essa prova técnica ali plena doutora pra gente avançar tem dois pontos bem importantes que eu gostaria de abordar aqui com a doutora então a senhora já tinha elementos a senhora faz o pedido de prisão temporária tem como de busque apreensão na morguenal e na casa dos investigados exatamente é deferido e aí é o primeiro contato né quando a autoridade policial efetua a prisão do Marcos e do Wagner é o primeiro contato que se tem com principalmente primeiro o celular do Marcos certo que depois também né é periciado o celular do Wagner eu queria que a doutora trouxesse a conhecimento o que chamou atenção na apreensão do celular do Marcos bom como você bem disse foram apreendidos os celulares e muita coisa chamou atenção sim a doutora pediu do Marcos do Marcos do Marcos foi constatado várias coisas por exemplo que ele comprou a motocicleta e baixam usada no crime em abril entre abril e maio entre abril e maio e ele buscou é tinha ali é buscas no no site de piseira sim comprou uma moto e ele comprou duas motocicletas muito similares sim até né foi inteligente porque ele comprou duas motos vermelhas uma de cilindrada maior uma da Itona de 670 675 cilindradas ele mesmo me corrigiu no interrogatório e uma outra mais simples que ele nega ter comprado ele disse que não era dele no interrogatório e essa mais simples que é o objeto do que eu comentei agora então ele comprou duas motos vermelhas sim e nós verificamos nesse além de muitas outras coisas nesse aparelho celular por exemplo que ele marcou o horário pra Ana Paula Passos Ana Paula Campestrine a vítima estar no morguenal fazendo a carteirinha que ele foi negada nos últimos praticamente três anos do nada ela conseguiu o direito sem pedir a fazer uma carteirinha que daria acesso pra ela ver os filhos treinando sim tudo que ela sempre quis porque ela assistia do lado de fora os treinos e aí eles conseguiram então a gente viu ali as mensagens que ele marcou terça-feira que ele sabia porque aí a Geni bem como a outra a outra ali a Edna também que foi do morguenal iam avisando ele olha ela vai amanhã de manhã até as nove ela vai estar lá olha ela chegou então o Marcos sabia exatamente onde a Ana estava se estava lá dentro olha 8h52 olha ela acabou de sair porque a desculpa nesse celular a gente a desculpa era olha eles têm que me avisar tudo porque nesse momento eu não posso deixar o Wagner ir pra não dar confusão com a Ana Paula então essa era a desculpa mas em contrapartida tinha mensagens do Marcos com o Wagner que diziam olha reunia por exemplo nesse dia dia da morte por volta de 11 horas da manhã o Marcos mandando pro Wagner deu tudo certo deu tudo certo pode ser que eu não lembre assim a expressão exata reunião confirmada aí entendeu assim essa nesse sentido ou seja que estava ok e e outras coisas mais no celular de ambos foi encontrado muita coisa por exemplo a doutora se quiser também pode me relembrar não tem problema mas outra coisa assim bem que chamou atenção foi os pagamentos a paga para o crime porque ainda nós estávamos preocupados em fazer o elo entre o atirador e o mandante como é que eu vou provar que um é mandante e outro é atirador isso é uma questão que a gente sempre se debate nas investigações não é a única exclusiva desse caso e ali nós tivemos eu lembro que era até um sábado de manhã eu ouvi uma acho que é Isabel o nome dela que foi tesoureira do clube e já tinha nos passados a história dos 38 mil 38 mais mil de entrada que o próprio Wagner fez da conta dele para a compra da moto da Itona não a usada no crime a outra então foi mil reais de sinal então tinha essas conversas do Marcos com com o vendedor da Itona e depois mais um apartamento na casa de 200 mil reais então nós vimos essas mensagens no celular do Marcos o apartamento a história do apartamento chegou a compra chegou a ser concretizada ela foi concretizada mas ela tinha um engasgo ali de alguma coisa então ela não foi paga o contrato foi feito mas não foi pago porque não deu tempo porque houve a prisão o pagamento ia ser feito na sequência então foi concretizada a então companheira do Marcos chega a dizer não acredito já estou com as chaves nosso sonho antigo nossa casa já estou com as chaves então a contratação da reforma já estava sendo planejada ou até efetivada a contratação ali de uma pequena reforma que eles iam fazer e ali já tem as informações de que essa negociação do apartamento passava pelo Wagner no celular dos dois tem as mensagens onde isso chamou muita atenção porque eles usavam termos os termos os verbos as locuções verbais eram no plural obrigado já ia te pedir eram no plural vamos encontrar um apartamento vamos reformar vamos ver ou seja era em conjunto então vários verbos não só esse vários verbos então tinha essa troca de mensagens eu ouviu na delegacia o Diego que ele conta a história da procuração a senhora se recorda disso que o Marcos falava olha a procuração tem que estar no nome do Wagner também que era o que estava fazendo eu lembro eu lembro que teve mas não lembro o nome da pessoa agora mas não só isso mas o que mais chamou atenção foram os e-mails e as mensagens do aparelho celular de ambos porque aquilo ali é prova plena não é uma testemunha me dizendo tá ali tá escrito foi periciado e havia mensagens apagadas sim havia inclusive no dia seguinte do crime várias mensagens apagadas várias mensagens apagadas havia a notícia de quem teria apagado essas mensagens olha tem notícia de uma pessoa que confirmou que apagou que é o Felipe sim né eu não eu me questiono me questionei eu sei que não é pra falar nada pessoal mas eu me questionei se ele teria alguma coisa a ver com o feminicídio em si eu acredito que tinha mais situações de tinha uma fraude processual um pouquinho de ignorância também um pouquinho de boa fé no seu chefe né que pediu então que ele apagasse algumas mensagens mas em especial que ele tirasse o Wagner aparecia no celular do Wagner e do Ramon também e do Marcos Ramon que fosse retirado do sai do ar o site do Morganal poucas horas depois do crime onde nem se imaginava que se tratava de um feminicídio e essa mensagem entre os dois aparelhos era determinando que o Felipe retirasse do ar o Felipe que era funcionário do TI do Morganal retirasse do ar a diretoria a diretoria a diretoria e ele comentou também que apagou outras coisas a pedido do Marcos depois do crime o Felipe comentou o Felipe tá nesse momento surge já pra doutora alguma informação de eventual relacionamento íntimo afetivo entre o Marcos e o Felipe se não tiver surgido essa informação só responder doutora não só relação comercial e talvez um pouco de amizade eles almoçaram juntos depois do crime depois do crime no almoço eles almoçaram juntos na padaria da esquina o restaurante padaria que tem na esquina do Morganal conseguimos essas imagens inclusive nessas imagens foram cruciais porque a veste do Marcos era a mesma da motocicleta né mas em relação a um relacionamento íntimo entre o Marcos e o Felipe nesse momento não surge pra agora fechar o questionamento do Ministério Público doutora é efetuada a prisão como que nesse momento a doutora encontrou a arma utilizada no crime não encontrou a moto sim é isso que eu quero que a doutora agora relate sobre a moto a moto é porque é muita coisa você tem que me pedir a moto foi assim só por Deus mesmo eu já tinha inclusive feito a investigação principal quando chegou uma denúncia dizendo onde estaria a moto uma denúncia através do 0800-643-1121 que é o canal de denúncia da DHPP que nós sempre apelamos muito pra que haja denúncia nesse canal que é o canal correto e chegou uma denúncia informando que ele teria o Marcos teria mandado enterrar uma moto olha só numa área rural no interior de São José dos Pinhais putz como é que a gente vai chegar nessa moto é muito vago essa informação mas nós tínhamos a seguinte informação que algumas testemunhas lá do morguenal Mateus Edna não me lembro agora o resto teriam nos informado que o Marcos um pouco antes do crime um ou dois meses antes do crime teria levado um menino adolescente 12 13 anos não me lembro esse menino lutar fazer parte do time do morguenal da federação ou seja ele seria patrocinado pela federação sim e aí eu até confesso que eu falei nossa que legal isso é um trabalho bonito você tirar alguém do sinaleiro ali que estaria vendendo droga para levar no clube dar uma oportunidade pelo esporte e isso eu lembro que eu falei nossa será que eu estou investigando a pessoa certa logo no início da investigação veio essa informação ocorre que no decorrer da investigação eu descubro que esse pai desse adolescente vinha a ser a pessoa que enterrou a moto só aí eu entendi por que que ele enterrou a moto destruiu dividiu a moto e enterrou parte da moto o resto ficou em cima da terra porque ele devia esse favor para o Marcos por conta do Marcos por conta ter abrigado o filho dele tirado o filho dele da rua e dado essa oportunidade então assim depois as coisas acabaram fechando na investigação essa moto ela foi encontrada então um vizinho do Wagner que tem uma Kombi que vem a ser o pai desse adolescente e ele tinha muito medo ele foi ouvido assim inclusive quem ouviu foi a minha chefe a doutora Camila Seconello eu nesse dia tava em outro local cuidando de uma outra situação e ela ouviu essa pessoa como testemunha sigilosa salvo engano e ele tinha muito medo ele disse eu fui ameaçado mesmo depois da prisão não sei por quem ligaram do meu telefone fixo que pouquíssima gente tinha o número e eu fiz isso enterrei mostrou onde tava levou os investigadores ajudou a desenterrar e ele disse aí eu pensei meu Deus esse cara é coautor porque ele enterrou aí ele disse mas fui eu que fiz a denúncia anônima em tal horário assim assim assado e a gente foi ver ele tinha feito a denúncia então ele não tinha o ânimo não sabia e não tinha o ânimo a gente entendeu que ele não seria um coautor sim então essa foi a história ali da moto e a moto foi periciada e os chassis deram né como sendo o mesmo aí daquela foto tirada que é o mesmo que a loja Colombo vendeu pra uma pessoa que não pagou e daí virou piseira e foi anunciado no facebook nós inclusive falamos com uma dessa pessoa que comprou também se chamava Felipe até tava presa essa pessoa salvo engano quando a gente ouviu ela e doutora quando a doutora efetua a prisão temporária o que que eles alegam na delegacia nesse primeiro momento bom os mandados de busca e apreensão domiciliares né eu fui em um local do Marcos e escolhi pelo Marcos porque eu imaginei que poderia ter uma arma lá por isso eu escolhi e junto com o grupo fera que é especialista nisso nas operações policiais e fui lá porque poderia ter uma pistola ponto 40 né então eu elegi ali isso foi no dia o crime foi dia 22 de junho isso foi dia 24 de junho uma quinta-feira às 6 da manhã no outro local cumprindo o mandado de prisão do Wagner e também mandado de busca e apreensão foi o meu marido delegado Tito que era titular da segunda delegacia de homicídios normal apoio dentro de uma própria divisão ele foi com a equipe com outros policiais meus também da primeira e foi fazer esse cumprimento lá quando desse cumprimento foram apreendidos né onde eu fui alguns documentos não foi encontrado arma estava na casa também a prima do Marcos a Sônia a Sônia ela foi ouvida posteriormente na delegacia quando dessa apreensão eu levei os computadores e ela disse esse é meu e foi devolvido na delegacia né não ficou apreendido embora tivesse possibilidade de ser também não queria gerar prejuízo aí pra ela né e ela confirmou inclusive que a conta corrente bancária salvo engano Itaú que o Marcos usava o seu primo era tava no nome dela mas quem usava efetivamente era ele né e que também tinha um Ford cabranco que era dele tava no nome dela mas que na prática era dele que isso teria sido feito pra evitar aí que ele perdesse na esfera civil com relação a ex-companheira ou companheira dele alguma coisa nesse sentido e aí foi feito então eles foram levados pra delegacia não houve qualquer abrubuzo nada 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 quando chegaram na delegacia eles entraram em contato com os advogados aí os advogados tiveram lá pediram um tempo pra analisar então eles foram ouvidos só no período da tarde pra não causar nenhum prejuízo foi demonstrado tudo que tinha sido feito até aquele momento pros procuradores e explicado pra eles também foi avisado também a OAB dessa situação porque um dos investigados é advogado e aí foi comunicado a OAB enfim e o que que eles alegam nos interrogatórios e isso nesse primeiro período da tarde então eles negaram completamente a autoria o Marcos negou que a segunda moto fosse dele e disse não eu realmente tenho uma moto é vermelha e aí então ele falou que era a Daitona e tava correto tudo certinho e que a segunda moto não era dele nesse momento da prisão nós não tínhamos todas aquelas provas que a gente conseguiu não tínhamos prova ainda dos 38 mil repassado dos outros mil reais dado como sinal dos 200 mil do apartamento nós não tínhamos isso então não foi questionado eles sobre isso foi questionado tudo que você tinha até aquele momento e eles negaram totalmente tanto um quanto o outro em nenhum momento um o Wagner comentou um acusou o outro ou um assumiu pra si não eles disseram que não tinham nada a ver os procuradores eram os mesmos que acompanharam os dois e disseram que eles trabalharam com a negativa total de autoria negaram a doutora fala os procuradores que acompanharam os dois os advogados os advogados eram os mesmos era incomum era incomum os mesmos advogados acompanharam os dois interrogatórios e o Wagner foi questionado sobre tudo aquilo que a gente sabia até aquele momento também todas as questões que a gente sabia que os advogados tinham tido acesso a gente questionou eles e eu lembro que tinha um valor uma dívida um empréstimo feito pro Morganal que ele o Wagner confirmou os outros já tinham confirmado numa monta acima de meio milhão e o que chamou atenção que ele não pagava a a ex-companheira mil e duzentos reais mas fazia empréstimos de vinte a trinta mil por mês para o Morganal tá doutora mais uma vez da minha parte eu encerro aqui queria mais uma vez agradecer e deixar aqui meus cumprimentos e admiração pelo trabalho da senhora obrigada obrigada olá doutora boa tarde oi vamos agora tentar um pouquinho mais rápido aqui vou fazer as perguntas de maneira específica em relação a algumas coisas que ficaram tá bom a gente aqui tá tratando de um contexto acusatório de uma imputação que liga três pessoas duas estão sendo julgadas hoje tá e aí a pergunta que eu te faço é o vínculo né do do Wagner com o Marcos consta se a senhora já falou aqui que o Wagner era presidente e o Marcos era qual era a função dele lá no Morganal a função do Marcos a função do Marcos no momento do crime segundo consta de testemunhas e também dele próprio é que ele era diretor ele falou que ele era administrativo mas salvo engano ele confirmou o que as outras testemunhas informaram que também acumulava a função de diretor financeiro é essa que a pergunta que eu tenho pra te fazer porque consta que notadamente o depoimento da Stephanie Stephanie Gabrielli ela teria dito não só ela como a própria Edna que a função de direção ela é uma função honorária é honorária exatamente que é gratuita e é exercida por sócios ou membros como é que é isso aí é só por membros só por sócios eles fizeram esse comentário eu não li o regimento interno do Morganal por falta de tempo mas e também porque não era o objeto né ali de investigação mas sim elas falaram que em regra não seria remunerado por isso era um ônus de um ônus público de um sócio pergunta que não quer calar o Marcos era sócio do Morganal então não sei se era ou não bem foi dito foi dito aqui né pela pela Edna um minuto que ela estranhou o contrato né porque o Marcos seria um diretor que ganharia uma remuneração e é isso que eu queria saber mil e quinhentos reais mil e quinhentos reais mil e quinhentos reais e a contratação esse contrato acho que nós não achamos e uma outra testemunha que se chama Carlos Levi que era diretor financeiro até pouco tempo antes ali na época na época que foi feito aqueles 38 mil reais clandestinamente era o Carlos Levi o diretor financeiro isso financeiro porque o Marcos era só diretor administrativo aí eu lembro bem que que o essa dessa triangulação então não vou falar mas que quem teria levado o Marcos é isso que eu quero saber trabalhar no Morganal em novembro do ano anterior portanto 2020 teria sido o próprio Wagner e que a função inicial dele era venda de títulos do clube propaganda alguma coisa assim que ele receberia mil e quinhentos reais fora comissões perfeito então a função do Wagner do Marcos em um primeiro momento seria essa né cooptar novos associados para lá bem consta que foi dito pela própria Edna que sócio o Marcos não era sócio né enfim dentro dessa condição né dele ter sido admitido palavras tuas novembro de 2020 nosso crime acontece em junho de 2021 nós estamos falando aí no intervalo então de seis meses em que a pessoa do Marcos que nunca foi sócio alça uma condição de direção direção administrativa né é usada uma expressão pela Stephanie eu quero aqui falar eu quero até falar minutagem para ninguém até ter dúvida em que ela fala o seguinte que eram os três os três essa relação o Carlos o Wagner e o Marcos né só que o Carlos e o Wagner eram sócios do Morganal né e o Marcos entra pergunta já que a gente está falando de um não sócio que assume a função que só sócios fazem e estranhamente o único diretor que ganha remuneração já que todo mundo não ganha porque era cargo honorífico de onde surge esta confiança este ser ele qual é a qualificação dele te pergunto isso porque eu queria saber o que que faz o presidente chamar um extrâneos a estrutura societária para figurar numa posição dessa de confiança o que que foi apurado desse relacionamento olha não só isso chama atenção como outras questões também envolvendo essa relação e eu não vou aqui me estender muito é só se foi apurado isso doutora resumidamente quando se conheceram não sei quando se conheceram tá mas eles ambos informaram na delegacia que eles não eram amigos íntimos porém outras pessoas diziam que eles sempre estavam juntos inclusive que um frequentava a casa o Marcos frequentava a casa do Wagner mas o que mais chamou atenção nisso na relação entre eles dentro do clube foi que eles sempre estavam juntos que as ordens por exemplo das câmeras só podia ter sido pelos dois que eles tinham reuniões a portas fechadas onde só os dois poderiam participar mas em especial que ficou hiper mega comprovado que a arquitetura do plano da morte iniciou meses antes é isso que eu vou te perguntar agora no minuto três tá entre 44 segundos a três minutos Stephanie fala abre aspas na época o Marcos não podia mas foi ele que fez o aqui eu não sei que expressão eu usei o Wagner autorizou tal e foram em duas parcelas ela disse que nesse período ela não entendia o que é que o Marcos um desconhecido vamos lá dizer porque eles se dizem não amigos íntimos né porque que ele se metia na questão do acesso da Ana Paula dentro do Morganal sim se colocando palavras da Stephanie e palavras de uma sigilosa como um muro de contenção para o Wagner se não havia se não havia amizade íntima se não havia amizade se ele era um não sócio o que que justificava um subalterno em relação ao presidente gozar de tanto prestígio foi apurado alguma linha de relacionamento deles antes antes disso não segundo o Wagner salvo engano comentou que ele tinha conhecido há pouco tempo antes o Wagner comentou isso comentou isso o que mais foi ali confirmado né não vou dar aqui a minha opinião pessoal mas o que ficou cabalmente configurado é que houve um planejamento houve uma verba paga e houve uma elevação do Marcos dentro do Morganal de forma assim meteórica isso de uma hora pra outra ele fazia uma coisa nisso ele já era diretor já tinha prestígio já começou a mandar e na sequência acumulou outra diretoria eu ainda foco um pouquinho nisso porque no interrogatório o próprio Marcos fala o seguinte que não tinha nada no nome dele porque ele teve uns problemas na justiça federal chamou atenção depois quando a gente foi ver que foi preso tá em um dos movimentos aqui vou aqui falar aqui pra defesa até pra que saiba um registro de um cumprimento de pena em um estabelecimento prisional estadual mas por conta de uma ação na justiça federal e como essas coisas são públicas tanto é que tava aqui a pergunta que eu volto a fazer o Wagner tinha conhecimento desta vida pregressa criminal deste diretor a quem ele confiou duas direções administrativa e depois a financeira do clube não sei ele sabia da vida pregressa do Marcos não sei se ele é um presidente se ele contrata alguém ele falou pra senhora que fez uma pesquisa sobre a qualificação profissional silência me permite não doutora eu tô querendo perguntar eu estou claro estou querendo ao juiz que estas perguntas antecipam a argumentação do MP em plenário e induzem resposta com o subjetivo então estou requerendo ao senhor que indefira a senhora sabe responder que indefira e faça constata não sei se ele fez levantamento e a qualificação que ele disse ter de fazer um doutoramento na Sorbonne ele chegou a especificar isso em outros depoimentos ou outras pessoas falaram a respeito disso e refirou Marcos não ok em relação então a esse vínculo o que a senhora soube foi apenas isso que o Wagner contrata ele ele vira diretor depois sobe foi apurado pela delegacia se ele realmente fez um doutoramento na Sorbonne ele comentou que fez uma especialização uma especialização mas não na Sorbonne não que teria sido na Sorbonne a pergunta foi feita pela doutora Thaís queria saber se essa alta qualificação foi perquerida enfim não não foi objeto maior porque para nós o que importa lá tem curso superior tem direitos penitenciários específicos só isso e ele falou que tem uma especialização e foi achado acho que um diploma da especialização dele acho até que foi aprendido ali junto com os documentos a questão que era só essa mesmo saber que qualificação ele ostentaria para isso para excepcionar esta regra estatutária agora a gente vai falar do Felipe em relação ao Wagner consta aqui dos autos que o Felipe o Correio não está aqui são dois Felipes não, não, não eu estou falando do Réu que não está sendo julgado hoje apenas o Ada o Vada o Ada isso mesmo ele seria um ex um atleta salvo engano do clube confere é parece que ele era filho de um uma pessoa que tinha sido diretor de TI daí ele ficou no TI ele era sócio do clube se não me engano ele era colega da Fabiola de luta colegas de mesma faixa ou de mesmo padrão de luta a senhora viu isso? ele falou que sim que tinha treinado mas eu não me ative se era da mesma faixa ou não era não te pergunto isso porque ele também é admitido no clube substituindo o Wesley um funcionário que era da TI é, eu vi e que teria trabalhado anos aí o Wesley sai me parece até que por problema mas porque ele quis e ele é substituído pelo Felipe Felipe era atleta mas Felipe também tinha alguma qualificação em TI para substituir um funcionário de anos? eu não sei responder se tinha ou não ele é bastante jovem é eu até falei olha você quando eu ouvi o Felipe porque eu ouvi o Felipe duas vezes a primeira quando aquela leva das pessoas do Morganal quando eu ouvi o Felipe a primeira vez me chamou a atenção a tenraidade dele e ser responsável pelo técnico de TI só que depois eu entendi que na verdade tinha uma outra empresa por trás cuidando das câmeras que eu ouvi o proprietário dessa empresa acho que era a Rocha não me recordo o nome dele completo e essa pessoa disse que me trouxe as informações mais valiosas a gente já tinha feito uma reforma nas câmeras e estavam funcionando porque tiraram não sei então o Felipe o vínculo eu estou ainda no vínculo o vínculo do Felipe ele veio nessa admissão dele do Wagner ou do Marcos quem traz o Felipe não sei responder não sabe responder ok e as mensagens que obtivemos até para fins da imputação do Felipe veio do celular do próprio Felipe ou veio do celular do Marcos lembra? ai não algumas vieram do celular do Marcos com certeza porque eu mesmo verifiquei isso entendi existe aqui esses registros e nesses registros aqui dessa comunicação sugere-se até pela própria qualidade de diálogo um relacionamento íntimo perguntado aqui pela nossa colega inclusive a declaração disso isso foi perquerido a senhora já respondeu que não né? não porque quando veio isso eu já tinha finalizado a investigação a senhora não sabia exato a investigação terminou em 10 dias e depois só o que já tinha sido iniciado entendi então a senhora não teve conhecimento do relacionamento homossexual não tive conhecimento já tinha terminado exatamente não tem problema e aí pra acabar essa parte então a gente está falando aqui de um trio não vamos mais falar do Felipe eu queria só saber o vínculo deles a senhora chegou a apurar e a questão que se coloca agora é a questão da ida da Ana Paula pra lá pro Morganal no interrogatório o Wagner diz que ele resolveu pedir ele pediu pra a Geni resolver isso pra ela por fim entrar lá a Geni no depoimento dela disse que não que foi ela que chegou até enfrentar uma uma ordem né tipo assim ela é subalterna né do Wagner em tese e ela peitou e deixou a Ana Paula entrar e foi intermediar a entrada a pergunta que eu faço pra doutora é dentro dessa dissonância do interrogatório e do depoimento tá outras pessoas além desses dois falaram o que qualquer mãe de aluno podia lá ver os alunos ou tinha que realmente fazer uma carteirinha pra entrar como é que era essa situação perfeito essa situação foi objeto de investigação vou resumir também várias testemunhas ouvidas do Morganal entre elas Geni Edna Stephanie Carlos Levi agora não vou me recordar de todas porteiro também confirmaram o seguinte todos os pais de atleta independente se são sócios todos os responsáveis babá que vem aqui que é responsável pode assistir desde que faça uma carteirinha na secretaria então a regra era fazer a carteirinha ter acesso independente se é sócio ou não porque o Morganal recebe verba federal também pra treinamentos de atletas então essa eles salientaram que essa era a regra a Geni especificamente ela disse o seguinte pra nós que uma semana mais ou menos uma semana antes ela viu que é a Ana Paula assistindo um treino do lado de fora do clube pelo muro e aí ela disse não sei se ela pegou dali Ana Paula pra entrar ou se a Ana Paula já tava tentando entrar e aí ela acompanhou a Ana Paula ficou com ela e saiu na saída saiu com ela e teria dito que iria ver sobre essa situação iria ver pois é a Edna Sodré no depoimento dela ela era uma gerente administrativa salvo engano aqui ela fala no minuto 42 nada reticências abre aspas a Ana não entrava no clube a Ana a Ana não precisava da carteirinha isso não era os pais podiam entrar mas essa exigência era pra ela mais ou menos 42 minutos é e aí a Stephanie no depoimento dela fala não tinha nada a ver não sei se a palavra foi essa abre aspas essa coisa da carteirinha não era preciso ela é mãe ela podia entrar então a exigência da carteirinha mas os porteiros os porteiros confirmaram que eles que estão lá que tinha que fazer mas que as vezes eles deixavam tanto é que deixaram a Ana Paula assistir um ou outro treino sem a carteirinha e que eles foi chamado a atenção como eu falei antes foi chamado a atenção deles dizendo que não podia entrar sem carteirinha o porteiro não sei se o João ou se o Rogério mas eles comentaram que foi chamado a atenção quando eles permitiram por ela ser mãe de atleta eles deixaram entendi e daí foi chamado a atenção que não podia ser a carteirinha é isso que a Stephanie teria dito e aí como não tá aqui escrito queria te perguntar ela fala assim pelo menos foi o que até escrevi não sei se a senhora vai lembrar tá ela fala assim 10 minutos e 30 segundos eu não entendi o porquê do Marco se meter na questão pessoal do Wagner com a Ana Paula ele era funcionário aí eu não escrevo mais nada eu fico assim não entendi meus pais se separaram pela mesma razão eu tinha pena dos filhos alguma coisa assim se lembra dela ter desenvolvido essa estranheza dela de um funcionário Marcos ficar querendo saber se a Ana Paula estava lá muitas coisas causaram estranhezas nas testemunhas ouvidas no Morganal muitas essa é uma delas por que que ele que tem que agendar e ela desenvolveu isso porque eu não anotei por isso que eu queria te perguntar sim não só ela como acho que não sei se foi a Geni que de uma hora pra outra o Wagner e o Marcos decidiram fazer a carteirinha da Ana Paula se eles negavam veementemente brigando com os porteiros que ela entrasse que de uma hora pra outra agora vamos resolver isso e que esse fato foi a coisa que mais causou estranheza neles essa permissividade que era negada ao extremo até então entendi perfeito era isso que eu queria saber já tô acabando viu doutora não eu tô aqui gente eu tô aqui disponível pro tempo que for e aí o Vague desculpa o Marcos começa a falar com a Geni a Geni era uma funcionária que coincidentemente era também amiga da Ana Paula né da época que ela era casada ele fala o seguinte ela fala quando ela tiver que vir aqui fale primeiro comigo o horário que ela vai chegar aqui pra fazer a carteira isso isso mesmo e a Geni cumpre a Geni cumpre sim pro Marcos pro Marcos diretamente do celular pessoal diretamente isso e ela fala olha ela tá chegando aqui dia 22 de junho qual era o horário lembra doutora sim seria de manhã antes das nove entendi e me conta outra coisa se lembra do Marcos ter ajeitado a ida dela pra lá através dessa orientação que ele deu pra Geni pra ela fazer a carteira exemplo que eu vou te perguntar teve uma história de uma reunião que aconteceria pergunta que eu te faço essa reunião que impossível lembro muito bem doutora posso falar sobre isso a Geni fala que tinha uma reunião marcada na segunda-feira o crime foi na terça o Marcos o Marcos contou pra ela não pode ser na segunda tem que ser na credita porque na segunda nós teremos uma reunião nós ele e o Wagner teriam uma reunião não sei se é com o banco não lembro com o que sim foi argumentado isso então tem que ser na terça-feira aí nós fomos verificar quais foram os últimos passos dos investigados que também faz parte o último passo da vítima e na sequência últimos passos do investigado e o Marcos aquele final de semana passou junto de outras pessoas na sede da social quatro barras ele chegou não era quatro barras não sei lá eu também não me lembro onde é que era porque eu não fui lá nesse local e lá ele teria chego no sábado e saído na segunda posteriormente eu imaginei que ele marcou na terça de manhã porque na segunda ele estava terminando o passeio do final de semana entendi talvez seja trabalho não sei e o Marcos ainda nessa ideia do que ele não conhecia e o que chamou a atenção é que na mensagem só um minuto doutor nas mensagens trocadas entre Wagner e Ramon Marcos Ramon entre Wagner e Marcos entre Wagner e Marcos Ramon ele falava dessa reunião olha tudo certo reunião dia 22 terça-feira de manhã então eles usavam a interpretação nossa da investigação eles usavam o termo reunião para se referir execução e essa expressão a senhora afere essa interpretação porque reunião nenhuma houve ou houve não houve reunião não houve o Wagner estava na casa dele entendi então não houve reunião houve vocês perqueriram lá os funcionários olha teve uma reunião aqui terça de manhã sim não teve não teve entendi e aí a pergunta também que eu te faço em não tendo essa reunião tá certo excelência só me permite uma questão de ordem claro só para evitar qualquer problema posterior foi em algumas perguntas citado o nome de uma testemunha que ela é colocada como testemunha sigilosa no processo então não doutor existe a menção de todo mundo que eu tô falando aqui no registro aqui e eu me refiro àquele pessoal o senhor que tá delatando a identidade como que a gente vai se referir pra ele por ela daqui pra frente deixa eu só te falar sempre quando eu me refiro a alguém eu falo o nome que tá indicado se ela for sigilosa eu falo sigilosa eu falo todos os dias em relação a isso eu não falei em nenhum momento que aquele conteúdo da minha pergunta tava no depoimento sigiloso quem tá devassando isso é o senhor eu tô falando o tempo todo doutor minutos tô falando tudo agora não foi quando foi perguntada a situação não mas então só isso doutor eu só peço então que eu vou falar os segundos agora pro doutor ficar feliz tá vamos lá agradeço inclusive obrigado olha só uma hora e três minutos e oito segundos tá do depoimento de Stephanie tá aqui descrito e eu me refiro a ele ela diz exatamente o seguinte eu depois do crime tá ela fala que chega até olhar pra o Matheus e falar depois né não sei é isso que eu quero te perguntar se foi antes ou depois da divulgação das imagens parece coisa do Marcos aqui eu botei só entre aspas e queria te perguntar se lembrem de que momento ela começa a desconfiar que o Marcos era o atirador eu não não lembro depois eu posso explorar isso porque a mídia noticiou essa cena criminosa naquele mesmo naquele mesmo contexto em seguida ao crime porque eles tiveram acesso antes mesmo da polícia então tomou uma proporção gigantesca e muita gente viu entendi bem doutor então eu vou agradecer as perguntas aqui que a senhora eventualmente respondeu em relação notadamente a qualidade dos vínculos estabelecidos aqui e por fim te pergunto né alguém aqui em algum momento da investigação admitiu a responsabilidade por esse homicídio não o Felipe Vada até ele está num crime conexo aqui houve investigação de envolvimento dele no homicídio a gente não achou vínculo nenhum direto só o apagamento das mensagens se tivesse achado ele teria sido indiciado entendi é uma investigação responsável obrigada sem mais excelência doutora Tatiana Muzela tudo bem com a senhora? tudo não tá bom obrigado senão eu tenho que ir no banheiro tem voz ainda? tenho muita fique à vontade doutora Tatiana primeiramente chego nessa semana em uma década de advocacia criminal parabéns eu também tive uma década de advocacia e é sem sombra de dúvidas reafirmo o que foi dito ratifico a melhor investigação que eu já atuei sem sombra de dúvida preciso parabenizá-la pelo seu comprometimento da equipe toda muitos já me procuraram querendo denunciar agentes públicos por erros mas poucos me procuraram para elogiar então faço questão de eu fazer aqui tá bom? obrigada doutora tem uma informação nessa investigação quero ver se a senhora consegue precisar para nós que Ana Paula tinha dificuldade de acessar os filhos perfeito isso a senhora já disse aqui a questão é há elementos informativos para que fique claro de Ana Paula do lado de fora do clube vendo seus filhos praticarem esporte sem poder entrar sim sim há muitos não só testemunhais como tem até uma foto dela lá fora por que foi perguntado pela defesa do Marcos aqui o seguinte para uma testemunha que era funcionária do clube a senhora já viu Ana Paula no clube aí eu pergunto para a senhora que investigou Ana Paula frequentava o clube? não por que? porque ela era proibida como eu já comentei ela era proibida e os porteiros inclusive salientaram isso os próprios funcionários do Morganal pode falar que ela em exceção era proibida de entrar lá dentro e essa história de pai e mãe poder entrar e acompanhar os filhos durante os seus esportes tinha que ter carteirinha ou às vezes entrava sem carteirinha? segundo o porteiro entrava sem carteirinha tanto é que ela deixou ele deixou Ana Paula entrar e foi repreendido num momento teve que retirar a Geni uma semana antes do crime foi chamada lá para acompanhar porque ela estava lá a carteirinha existe ela está nos autos tanto é que no dia que ela morreu ela fez a carteirinha aí eu pergunto essa carteirinha é uma carteirinha de sócio que fizeram improvisada para ela com o número de matrícula ou é uma carteirinha específica de visitante existe essa distinção nessa carteirinha? eu acho que não existe até não me ative a esse ponto mas ela está disponível ali foi aprendido certamente a dúvida é Ana Paula foi chamada para fazer uma carteirinha se não havia necessidade de fazer essa carteirinha a senhora levantou essa informação? na verdade a nosso ver da equipe toda a equipe de investigação foi um grande plano arquitetado e a carteirinha foi só o momento de que eles teriam a certeza do horário que ela estaria lá mesmo porque por que que eu penso nisso? porque o Marcos ele foi encontrado no celular dele um pequeno dossiê de Ana Paula e Luana então eu só posso acreditar que nesse dossiê constava o endereço anterior que a Ana Paula e a vítima né e a sua companheira moravam até poucas semanas antes então eu acredito que ele não tinha o novo endereço do casal Ana Paula Campestrine e Luana e por isso ele teve que persegui-la porque se ele soubesse onde ela morava eu acredito que ele não teria perseguido teria matado chegando em casa ou saindo de casa então ele tinha esse dossiê no celular dele que foi encontrado tá perfeito a Geni trouxe umas informações que eu acho que é importante a gente dissecar aqui a Geni foi quem chamou a Ana Paula pra ir no clube a Geni que entrou em contato com a Ana Paula sim a Geni manda mensagem pra Ana Paula é a Geni entrou em contato com a Ana Paula tem as mensagens no celular da Ana Paula salvo engano também foi verificado no celular da Geni mas a Geni disse que quem marcou a data e horário foi o Marcos perfeito isso que eu quero perguntar pra senhora a Geni entrou em contato com a Ana Paula Ana Paula marcando venha no clube cedo a primeira agenda é na segunda-feira isso porque é que eles alteram a agenda pra terça foi o que a senhora disse a doutora promotora que o Marcos não poderia o Marcos falou pra Geni que teria que ser na terça porque segunda haveria uma reunião no clube junto com o Wagner perfeito essa reunião existiu? não existiu segundo a Geni não existiu quero perguntar existe também aqui no processo pra deixar bem claro o movimento e tudo mais uma informação do Wagner perdão corrigindo do Marcos falando para a Geni que marcou uma reunião com o Wagner na terça houve alguma reunião? não houve reunião não houve reunião por isso que eu volto a dizer o que nós entendemos que o termo reunião se tratava de execução porque Marcos e Wagner também se comunicam tudo certo reunião ok quero mostrar um movimento então pra doutora a senhora me diz que informação é essa? por favor excelência vou precisar olhar processo agora vou olhar um pouco de processo que as perguntas vão nascer de documento movimento 149.1 149.1 folhas 10 eu peço desculpa pelo resfriado que eu tô fique suce eu também tomei as 11 ar-condicionado acabou comigo é ali que a gente olha né folhas 10 folhas 10 tá travando né? tá folha 10 achei achou, perfeito essa mensagem, os jurados estão vendo? é importante que os jurados vejam essa mensagem, ela consta do processo nesse movimento e ela foi enviada no dia ali diz exatamente a data deixa eu ver exatamente a data aqui, no dia 19 do 6 e é uma mensagem que sai do celular do Marcos para o Wagner ali é o celular do Wagner, printado temos o celular do Wagner nas mãos e Wagner tem uma conversa com o Marcos Marcos está dizendo, na fila da esquerda ele diz, confirmada a reunião para terça às 8h30 eu pergunto para a senhora Wagner e Marcos agendaram uma reunião entre eles, 8h30 na terça é, isso é uma coisa que chamou a atenção nossa eles agendaram algo mas não houve essa reunião por isso que eu digo reunião para mim eu entendo como sendo a execução da Ana Paula por causa disso e outras coisas também 8h30 da terça-feira do dia dia do crime exato que horas que a Ana Paula no dia que ela morreu ela chegou no clube ela chegou 8h36 8h37 mais ou menos a investigação digo a perícia para o jurado entender como se faz uma perícia e como se dá uma perícia desculpa eu estou todo torto aqui que eu estou improvisado hoje fique à vontade eu estou improvisadinho hoje aqui olha só a perícia consegue descobrir quando a mensagem de uma conversa é apagada? sim e teve mensagens apagadas posteriormente ao crime com eles dois e a perícia consegue descobrir qual mensagem foi apagada? por exemplo entre interlocutor tal e interlocutor tal existe um programa existe um aparelho com software que se chama Celebrate e esse aparelho apenas esclarecendo aqui para você que a maioria já conhece é um aparelho israelense que tem uma determinada tecnologia limitada para algumas algumas mensagens e alguma uma classe de aparelhos então nós temos dificuldade nós que eu digo mas na verdade a polícia científica que tem a polícia civil também tem o Celebrate a própria divisão de homicídios agora recebeu o Celebrate no sentido de que há algumas mensagens em alguns aparelhos em especial iPhone que não se consegue recuperar e um dos celulares do Wagner era um iPhone então nem sempre o Celebrate consegue recuperar mensagens apagadas nem sempre consegue sim nem sempre e vai mostrar que a mensagem foi apagada? sim se foi apagada vai mostrar que foi apagada é categoricamente mensagem apagada e chamou atenção nisso que o senhor está falando excelência excelência porque no dia seguinte do crime dia 23 o Marcos Ramon desativou o seu buscar o seu o seu rastreamento onde dizia onde ele estava localização em tempo real houve esse apagamento também inclusive comentado isso por uma testemunha que ele chamou que até mostrou para ele que não tinha uma testemunha lá do Morganal daqui a pouco eu sou capaz de lembrar o nome por favorzinho para mim movimento 36.1 folha 7 e 8 movimento 36.1 36.1 folha 7 e 8 vamos descer lá deixa eu ver exatamente aonde eu quero olhar aqui exatamente no quadro 4.20.1 ali ó em análise do arquivo tal foi identificado dia 22 do 6 de 2021 entre as 5 e 43 4 segundos e 17 segundos ocorreu o apagamento de mensagens do aplicativo whatsapp de um contato cujo sufixo da identificação deste era olha só aqui é o celular do Marcos Antônio Ramon tá essa mensagem aqui diz que mensagens foram apagadas e não foram recuperadas eu pergunto para a senhora esse final 90-30 é o celular do Wagner sim positivo 90-30 e o dia 22 do 6 é o dia que a Ana Paula morreu sim exato sabemos que mensagens foram essas apagadas mas mensagens recuperadas nós conseguimos acessar também muitas vezes sim então excelência por gentileza 271.1 movimento 271.1 não doutor jeffrey veja a doutora Tatiana tá sendo ouvida aqui não tem o horário correto mas já tem muito mais do que hora né a partir de agora se a gente continuar nesse tom né que poderia ser mais agilizado e não é a gente só perde em conteúdo perde em qualidade né seria bem sucinto e além disso também é claro que o senhor quer exibir aqui o conteúdo dos laudos só que talvez esse não seja um momento apropriado o apropriado aqui é fazer perguntas para a testemunha responda já de pronto de maneira objetiva não não tem problema claro vou perguntar de forma objetiva então isso por favor perfeito aí o senhor pode ser muito mais objetivo claro e concreto nas suas suas colocações a gente consegue tirar maior proveito da oitiva dela é meu compromisso com o juiz excelência 271.1 folhas 9 e 10 a tabela 9 eu quero olhar tabela 9 isso obrigado ali no final nós temos dia 22 do 6 às 11 horas e 7 a doutora consegue ver? mal e mal mas eu sei do que você trata está dizendo ali só para porque a testemunha não consegue ler excelência ok tudo certo beleza aí a reunião confirmada para hoje à tarde que reunião é essa que foi confirmada para a tarde do dia que a Ana Paula morreu? na verdade ao meu ver foi só um despiste porque veja como que começa a mensagem a mensagem começa isso que eu ia te perguntar que horas a Ana Paula morreu? Ana Paula morreu em torno de 9 e 13 9 e 15 da manhã 9 e 13 9 e 15 da manhã exatamente qual o primeiro horário que a imprensa noticiou a morte da Ana Paula? eu não sei porque a gente estava numa investigação direto mas eu acredito que foi depois das 11 porque 11 horas começa os horários de 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 jornais entre 11 e 11 e meia começam os horários de jornais acho que foi as 13 e 28 o Wagner está pedindo para o Marcos é essa conversa aqui para o Lipe tirar do ar desce por favor a página do Morganal que aparece a diretoria eu pergunto aqui dia 22 às 13 horas a senhora já tinha dado Wagner e Marcos como suspeito? claro que não sob hipótese nenhuma eu teria mandado para a delegacia da mulher não teria ficado com esse com essa situação de homicídio se eu soubesse que era um feminicídio nós na verdade a polícia civil e falo categoricamente apenas informou que sobre que os presos seriam investigados nessa nessa situação depois da prisão até a prisão nós não damos informações sobre investigados dia 22 dos 6 que é a morte da Ana Paula a senhora não dá o nome na imprensa de Wagner e não dei mesmo depois mas nem sugeri que se tratava de um feminicídio jamais em tempo algum e a senhora confirmou depois que de fato esse pedido essa ordem do presidente ao diretor foi acatada e a página do site no dia que a Ana Paula morreu foi tirada do ar não olha eu não fiquei sabendo disso na verdade eu só fiquei sabendo disso posteriormente agora entendeu a minha pergunta né eles preocupados interessante né sem imprensa ter dado eles ainda a senhora sabe quando que eles tiveram quando que a imprensa deu eles quando que a senhora deu o nome deles em algum lugar o primeiro momento que a imprensa fala que eles são suspeitos quando foi os dias da prisão o dia das duas prisões dia 24 quinta-feira 24 quinta-feira vamos seguir assunto superado por favor excelência movimento 34.9 a senhora disse que durante a sua investigação a senhora foi fotografando câmeras né a investigação preliminar no local do crime na preliminar lá o movimento 34.9 a partir da página 6 só um minutinho eu vou começar minhas perguntas só um minutinho se o senhor não quer defender a porta está aberta se o senhor está com medo da acusação a porta está aberta o senhor a porta é serventia da casa para advogado medroso que não quer ver o trabalho da acusação não esconda o seu medo atrás de questões de ordem eu estou com a palavra seja covarde eu estou com a palavra eu estou com a palavra calma eu estou colocando uma situação que o próprio juiz já colocou o senhor o senhor esperou a minha pergunta não tem nada engraçado aqui porque você está rindo eu vou eu vou veja doutor Jeffrey doutor Jeffrey doutor Jeffrey doutor Jeffrey só por favor eu posso o senhor me permite que eu fale só seguindo aquela orientação o rigor que eu que eu atuo aqui em relação a advogados é o mesmo em relação ao Ministério Público e advogados de assistência em outras oportunidades quando se estende muito a inquirição a gente chega a lugar nenhum por favor eu vou terminar e falar aí o senhor pode depois se o caso eu uso a palavra o rigor é o mesmo então a gente já está aqui há algum tempo não está chegando a lugar mas é um resultado muito produtivo eu vou permitir que o senhor pergunte com perguntas prossiga com perguntas perdão e também doutor Jeffrey por favor eu estou eu estou falando vou pedir que o senhor não fique me interrompendo tá certo nós temos aqui um ponto que ele explica tudo quem vem aqui para responder perguntas é testemunha se o promotor o advogado os defensores falam mais que a testemunha já tem um indicativo de ter alguma coisa errada desde que o senhor passou a fazer perguntas doutor eu ouvi acho que duas ou três vezes a voz dela então o senhor tem oportunidade de fazer perguntas só que eu não vou ser tolerante mais com esse tipo de postura tá certo a próxima vez que tiver que intervir vai ser para caçar a palavra da assistência e passar direto para a defesa agora o senhor há de convir com muito respeito a sua presença que não faz dez minutos que eu estou com a palavra e foi muito produtiva as observações que a testemunha trouxe temos dez minutos do senhor falando por favor página seis se isso aqui não for importante por favor doutor peça a palavra novamente tá bom aqui nós temos uma imagem a senhora pode explicar para nós porque contextualizar claro que sim eu vou contextualizar todo esse laudo inteiro inclusive o auto de constatação realizado pela equipe policial junto comigo eu já comentei não vou repetir para não se tornar mais cansativo para todo mundo aqui quando aqui significa dizer é a primeira vez que nós estamos vendo essa foto hoje é verdade é verdade é muito produtiva essa foto ela é a outra esquina do clube morguenal lá onde está aquela setinha setinha vermelha é o autor dos disparos na moto no outro lado da rua dessa foto deveria inclusive ser pego até diferenciada está o clube morguenal a vítima ela sai do clube morguenal um pouco antes das nove da manhã já com a carteirinha em mãos feliz e saltitante mandando mensagem para todo mundo já comentei e ela vai passar exatamente na frente dessa casa essa imagem é ótima só quero entender uma coisa aqui o carro da Ana ainda está parado exato seta amarela carro da Ana oito e três está correto esse horário? não tem delay nas câmeras mas todos os delays estão devidamente registrados na própria câmera e também no relatório no auto de constatação por volta ali eu não posso dizer exato eles estão ali descritos todos os delays de todas as câmeras então seta vermelha passa a é o motociclista inclusive o motociclista ali o atirador porque o motociclista merece mais respeito né esse atirador no caso de seta vermelha ele sai inclusive na contramão a minha pergunta é enquanto a Ana Paula está dentro do clube a motocicleta fica transitando isso fica transitando vai volta na contramão faz a volta para lá na frente tem uma testemunha que vê a moto parada que foi ouvida na delegacia volta pode descer por favor quero um momento que a seta amarela sai a seta amarela carro da vítima pode descer por favor ela sai com calma bem devagar esse horário aqui é 8h12 não já é mais pra frente não sei se o delay é 40 minutos está registrado nos documentos todos os delays inclusive foi ouvido até proprietários de câmera informando do delay tá seta vermelha essa motocicleta desce por favor que segue na sequência pode descer é a mesma segundo sua investigação que ficava transitando na frente sim é a mesma exato exato que ruas ele percorreu a senhora consegue precisar pra nós ai não vou caminho é longo ou caminho é curto não caminho é é longo pode descer por favor pode descer essa é a rua do fato isso pode descer esse é próximo ao fato essa motocicleta vermelha é aquela que sai seguindo é a mesma que sai seguindo tem as filmagens ai só tem recorte as filmagens são mais claras isso ele está perseguindo ai a vítima chegando no condomínio e nela recentinha se mudado duas semanas antes ele é canhoto o atirador é canhoto é isso que eu quero conversar agora aqui saem perguntas existe uma testemunha que relata que o Marcos comentou que naquele dia poderia chover ele colocaria aquela jaqueta pergunta a senhora alguma testemunha confirmou que o Marcos esteve com essa jaqueta no clube nesse dia? não não me recordo se confirmou testemunha confirmou que essa jaqueta é do Marcos? teve uma testemunha mas eu não me recordo o nome que disse que já viu ele com esta jaqueta isso que eu quero entender tem alguma testemunha que diz isso? diz isso mas eu não me lembro quem é porque eu ouvi umas 30 pessoas só nesse inquérito essa foi a imagem veiculada na imprensa positivo tá pergunta a senhora no interrogatório do Marcos na delegacia ele disse com qual mão ele é qual a mão forte dele? primeiro que a gente já observou com a hora que ele chega a gente já acaba treinando isso mas foi feita a pergunta e ele confirmou ser canhoto perfeito aqui a senhora concluiu que ele está com uma jaqueta ou ele tem um moletom tudo baixo? não, ele está com duas não só nessa como em todas as imagens dá para ver que ele tem um capuz de uma segunda roupa atrás cor preta tá, então aqui ele está só para o jurado entender ali ele está com duas roupas duas jaquetas duas jaquetas quer dizer? exato vamos descer por favor vamos descer por favor essa jaqueta corcaque vai ser descartada no trajeto de volta a jaqueta de baixo tem toca ou não? tem toca tem capuz é preta e está lá nessa imagem até nem vê tanto mas nas filmagens foram ampliadas inclusive e a perícia constatou que realmente tinha o capuz vamos descer por favor quero avançar aí ele sai do local pode descer 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 peraí aqui eu quero perguntar para a senhora o seguinte pode descer mais uma foto a foto de baixo é menor melhor é essa foto eu quero perguntar para a senhora o seguinte aqui eu vejo um motociclista numa moto vermelha com um olhetom preto exato essa fotografia foi tirada no dia? essa filmagem é uma filmagem né? sim essa filmagem esse print sim e foi ampliado se o senhor não sabe defender não me acuse vou tentar ser breve mas não se preocupe com isso hoje é o dia do julgamento eu tenho muitas perguntas para fazer me diz uma coisa essa imagem é do dia dos fatos? sim positivo na volta do 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 Ramon retornando não respondo excelência nós temos que otimizar inclusive o tempo da senhora que é precioso né? doutor Jeffrey essa imagem é do dia dos fatos? sim positivo eu vou pedir novamente enquanto estiver falando só porque o senhor aguarda eu termino de de falar porque do contrário não vai ter como aqui eu ficar levantando a voz para falar mais alto que o senhor aliás eu não vou fazer isso nós estamos aqui já eu vou pedir para o Alva verificar mas quero crer aqui que duas horas a senhora está respondendo já fez esclarecimentos muito pertinentes e é até que me desculpe doutor Jeffrey eu não queria usar essas palavras eu vou até medir pensar o que eu vou falar aqui mas talvez é duvidar da boa vontade de todos aqui perguntar se um laudo que foi feito em relação ao local de morte onde foi verificada o corpo da vítima foi feito no dia do crime me parece muito claro que não tem perguntas o que se quer fazer aqui é transmudar a fase de instrução para a fase de debates dessa maneira então conforme já havia anunciado eu interrompo aqui as perguntas pela assistência e passo direto aqui para os defensores aí fiquem à vontade uma questão de ordem as perguntas estavam sendo objetivas a defesa veio no pé de ouvido se insurgir quanto quanto uma acusação efetiva mostrando depoimentos efetivos por exemplo doutora Tatiana cadê a jaqueta que ele estava por cima isso é uma pergunta muito pertinente muito objetiva e deve ser feita então eu peço venha que o senhor reveja o posicionamento porque a defesa me interrompeu antes da conclusão do meu raciocínio e eu estava seguindo a sua orientação então por favor excelência eu estou sendo objetivo eu preciso saber cadê aquela jaqueta de cima tá ótimo doutor eu ouvi aqui atentamente suas considerações minha decisão se mantém doutores pela defesa tem a palavra que é vontade a gente gostaria de agradecer a presença da senhora aqui deixar que as nossas objeções aqui nós estamos fazendo o nosso trabalho assim como a doutora fez o dela na condução do inquérito eu sei que a senhora é uma pessoa extremamente atarefada tem muitos compromissos pessoais profissionais eu tenho uma pergunta só para a senhora até porque a senhora já narrou com a riqueza assim de detalhes bem voluptuários eu só queria saber o seguinte na fase do inquérito foi ouvido um porteiro o senhor Rogério a senhora lembra de ter falado com ele positivo eu lembro certo não lembro todos os detalhes porque eu fico bastante tempo com uma pessoa mas lembro de Rogério o porteiro da noite se eu não me engano perfeito ele relatou ele relatou para a senhora alguma situação de que a Ana Paula ela estava no clube e o senhor Rogério encontrou com ela daí ele ligou para o Wagner perguntando se a Ana Paula poderia ficar no clube ou não eu lembro que ele relatou sim alguma situação similar a isso mas eu não lembro de muitos detalhes lembro que ele relatou que eu não lembro se era ele ou se era o João que informou o que tinha permitido que uma certa vez a Ana Paula entrasse sem a carteirinha porque entendia que as mães de atleta não precisavam mas que ele teve que retirar eu acho que era o Rogério eu não tenho certeza se era o João ou se era o Rogério os dois porteiros que foram ouvidos relataram situações similares quanto a isso e a senhora não lembra que o Rogério falou que ele ligou para o Wagner e o Wagner falou não pode deixar ela ficar pode deixar ela entrar a senhora lembra disso não não me recordo na última semana ela chegou mesmo não era só essa minha pergunta doutor vou passar para o doutor Flávio muito obrigada é nada oi doutor você vai brincar comigo porque eu estou fazendo a pergunta pergunte algo que vai ser efetivo com a excelência tem o poder com a excelência tem o poder de polícia e com esse poder de polícia eu gostaria que a excelência regulasse não tem problema doutor doutor o senhor pode pode prosseguir nas suas perguntas não tem problema tá bom tudo bom doutora prazer vê-la de novo tudo bem gente tudo bem doutora bem rápido são três perguntas muito pontuais eu estou à disposição de vocês não pensem na pressa o tempo é algo é uma nuvem estou aqui para isso primeira pergunta é Castro a senhora sabe se é um nome se é uma empresa o que que é Castro é só se souber tiver na investigação bom Castro vem do termo castração mas também é um município paranaense que fica mais no noroeste é o nome de um contador não me recordo é possível que seja porque eu procuro me ater mais aos primeiros nomes não ao sobrenome se o senhor lembrar quem é o primeiro nome talvez eu me recorde perfeito segunda pergunta também rápida a questão do acesso ao clube a investigação constatou que existe um restaurante de acesso público dentro do clube alguém comentou sim que tinha um restaurante algumas pessoas que trabalhavam lá que o Marcos inclusive frequentava esse restaurante dentro em que pese no dia da morte ele frequentou o outro da esquina que nós temos as filmagens não foi se atentado muito especificamente ao restaurante de dentro mas alguém comentou sim que ele existiria perfeito e uma última pergunta só doutora quando a doutora fala de um dessa questão da compra do imóvel que a doutora fala de um contrato então a senhora chegou a ter em mãos esse contrato era uma escritura pública um compromisso retratável de compra e venda e quem trouxe essa senhora ai desculpa eu achei que você tinha terminado e quem trouxe essa informação essa informação foi bom primeiramente foi vista nos e-mails salvo engano nos e-mails trocados e também nas mensagens entre os dois aparelhos o aparelho de Wagner e o aparelho de Ramon que eles tiveram muitas conversas buscando um apartamento e que o Wagner ambos buscavam a doutora já falou isso mas a pergunta específica é se tinha um documento se a senhora viu um documento não vi mas eu vi os encontros que eles iam no cartório no dia seguinte a prisão no dia da prisão teriam que ir no cartório regularizar e formalizar esse contrato no cartório e não aconteceu isso por causa da prisão perfeito doutora eu só tenho a lhe agradecer imagina estou à disposição bom dia doutora tudo bom meu nome é Vicente sou pela Marcos Ramon tenho dois questionamentos também bem diretos no decorrer das investigações foi visto como que era a relação entre o Marcos Ramon e a pessoa de Rafael Brito Rafael Brito Rafael Brito queres me recordar? me permite excelência eu não não me recordo necessariamente desse nome mas se quiser ele depois passou a ser advogado do clube anteriormente foi diretor jurídico do clube não me recordo necessariamente dele me recordo muito do Carlos Levi que trouxe coisas importantes para a investigação eu costumo entre Marcos Ramon e Rafael Brito não foi apurado nada não me lembro se foi mas se foi está ali no relatório acho que nada muito importante para a dinâmica criminal porque a gente tem que fazer um recorte porque senão vai ao infinito não se recorda não me recordo não mas não quer dizer que eu não tenha ouvido ele porque eu só me recordo que interessa mesmo para o feminicídio para o homicídio e foi apurado teoricamente qual moto teria sido adquirida antes a moto piseira como a senhora se referiu ou a moto esportiva que o Marcos Ramon usou depois salvo engano uma questão uma questão que até é importante a Daytona que é a moto de maior cilindrada salvo engano 675 segundo me corrigiu o investigado Marcos ela foi adquirida na primeira quinzena de abril dois meses e pouquinho antes do crime com o valor repassado pelo Wagner 38 mil mais mil de entrada a outra foi eu acho que foi no mesmo mês de abril o início de maio eu acho que a Daytona foi fechada o negócio antes e na sequência a moto menor no site Piseiras no Facebook acho que é isso daí posso estar enganada mas como essa linha do tempo não é muito importante qual foi adquirido primeiro e nós conseguimos provar tão somente a transferência de uma delas da outra na verdade houve a testemunha que informou que vendeu para ele perfeito muito obrigado pela esclarecida pelo conselho de sentença alguma pergunta doutora Tatiana também não tem mais perguntas eu agradeço a sua presença aqui a gente encerra tá certo obrigado obrigado gente bom dia bom dia doutor